E aí, gente, tudo bem? Vocês estão ouvindo a gente? Dá um olho aí no chat do YouTube, se vocês estiverem ouvindo. Tô ouvindo, não tô vendo comentários ainda não. Aí, acho que esse aí aí é porque deu certo, né? Tamo no ar. Então, beleza. Gente, a gente tá aqui pra fazer um meetup da Python Rio, que costumava acontecer todo sábado, mas a quarentena quebrou aí o nosso ciclo de encontros e a gente conseguiu fazer só o primeiro encontro desde março, agora, em julho. Então, a gente vai ter uma palestra aí agora sobre mudar de área aos 40, com o Serrones que tá em algum lugar aqui que eu não sei se vou conseguir apontar certinho. E vai ter um dojo depois que o Berlondo vai ajudar a gente aí a tocar. E aí, se vocês quiserem explicar um pouco sobre o que é o dojo e como é que vai funcionar, acho que é legal pra galera saber o que esperar aí. Desde já? Só rapidinho, uma pequena explicação. Então, o dojo é parte daquela premissa de que músicos treinam, esportistas treinam, porque programadores não treinam. Então, o dojo é a peladinha dos programadores. E aí, a gente aprende pra... A gente aproveita pra usar as melhores práticas quando a gente tá no dojo, né? É baseado no dojo das artes marciais. Então, a gente vai programar em par, usar test-driven development, programar com esquema de Pomodoro lá, e boas práticas, e é isso aí. Depois a gente explica melhor. Isso é pra dar o tease pro pessoal ficar, que vai rolar. Você está mute? Não está mais? Não tô mais. Então, é isso. Então, acho que a gente pode começar a primeira palestra, né? Beleza. A palestra é sobre mudar de área aos 40, então eu vou tirar minhas pressões aqui do stream, vou deixando o Serroni. Se quiser compartilhar a tua tela, a gente vai colocando aqui no stream. Beleza. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, ver se tá tudo... Legal. Beleza. Vocês estão vendo aí? Eu não sei se alguém consegue falar comigo. Bia, se alguém lançar alguma pergunta, pode falar na hora aí, a gente conversa tudo aí. Tá bom? Pessoas, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Fábio Serrão, né? A galera me conhece por Serrones. E, cara, eu tô afim de dar essa palestrinha aqui pra galerinha aí, que é mudar de área. E mudar de área aos 40 anos, né? Pode isso, Arnaldo? O legal da comunidade Python é isso. Você quer procurar material técnico, tem pra caramba, palestra técnica, dojo, que nem o Verrond falou. Com certeza, né? Mas o legal da comunidade é que, assim, pessoas maiores que tecnologia. E eu acho que esse papo aí é bem bacana. Já conheci muita gente que passou por isso e que passa por isso. Eu passei por isso e sobrevivi. Então, vamos lá. Eu só queria mostrar meu ponto de vista aí de como ocorreu, né? E qual foi a importância da comunidade Python nesse rolê todo. Então, novamente, me apresentando, né? Meu nome é Fábio Serrão. Eu sou formado em comunicação social. Eu me formei em 2001. Trabalhei 18 anos em televisão, né? Produção e edição, né? Produção e pós-produção de vídeo. Com 33 anos de idade, comecei a pensar. Falei, velho, não é isso muito o que eu quero. Eu gosto, é bacana. Mas, cara, não. Eu quero algo mais voltado pra computação mesmo, né? Eu sempre gostei bastante. E só que, então, dos 33 até eu conseguir tomar coragem e mudar de área, né? Demorou aí sete anos. E agora já tô há dois anos e meio como DevPython, né? Eu comecei, cara, em julho de 99, na TV Cultura, como estagiário. Assim, foi um lugar fenomenal. Aprendi demais. Fiquei dez anos. A área de televisão, diferente da área de tecnologia, ainda mais hoje em dia. A área de televisão, meio que você faz uma carreira. Você não tem muito lugar pra ir. Você tem emissora de TV, você tem produtor, assim. Você até vai um pouquinho pra um, pra outro. Mas você fica bastante tempo no lugar, né? E eu fiquei dez anos. E acho que dez anos, pro mundo de tecnologia, é uma vida. E realmente é uma vida mesmo. Só que, você não tinha muito reconhecimento. O salário não era lá aquela coisa. E, cara, depois de dez anos de puta correria na TV Cultura, tipo, acho que no último ano eu sofri um burnout. Na época, ninguém usava essa palavra burnout. Simplesmente era estresse. E eu explodi e pedi pra sair, não aguentava mais. E foi nesse último ano aí, ou seja, em 2009, 2008 pra 2009, que eu comecei a pensar, velho. De repente, acho que a minha cara mesmo é algo relacionado à computação, viu? Então, eu pedi pra sair justamente pra mudar de área. Essa foi a minha primeira tentativa. Após isso, então, começou o namoro com a programação. Eu comecei a fazer uma faculdade de sistemas de informação, né? Fiquei um ano só estudando, né? Com 33 anos de idade, né? Saí da cultura, não estava trabalhando. Na verdade, eu pegava um frilo ou outro de edição aí pra dar uma seguradinha, né? Mas eu tava muito focado em arrumar estágio. Só que, assim, eu não conhecia ninguém na área. A galera que eu conhecia na faculdade, assim, era uma galera também muito nova e também não tinha muito contato. Então, eu tava correndo atrás de estágio e não conseguia. Não tinha apoio de família ou amigos. E apoio que eu digo aqui não é apoio. Oh, você não é mais da nossa família. Você não é mais nosso amigo. Não é isso. Mas, assim, todo mundo achava uma loucura o que eu tava fazendo, né? Pô, cara, você já fez faculdade, já tá formado. Dez anos já trabalhando nisso. Agora você quer mudar de área, né? Então, assim, não tive um apoio nisso. E o ruim de não ter apoio é que você acha que você tá errado, né, cara? Tipo, mano, alguma coisa... Alguma coisa errada não tá certa nisso, né? Aí começou a apertar, né? Contas pra pagar. E, logicamente, frustração e medo, né? Porque, cara, tipo... Sem apoio, sem nada, né? Desempregado, só estudando. Só saindo dinheiro e não entrando, né? Você começa realmente a ter medo de qualquer coisa, né? Aí, acho que depois de seis meses aí que eu tava nessa, um amigo me chamou lá pra trampar na Record, né? Aí seria mais com edição de vídeo. Aí o legal é que seria na madrugada. Acho que era da meia-noite às seis, né? Pra editar. E aí eu curti. Porque eu falei, pô, legal. Então, com isso eu vou conseguir trampar, vou conseguir terminar a facul. E corro atrás de estágio. E aí eu saio fora da Record rapidinho. Só que esse rapidinho da Record, aí se vocês darem uma olhada aí na segunda linha, tipo, esse rapidinho durou oito anos. Fiquei oito anos na Record. O que aconteceu? Comecei a ganhar bem mais dinheiro. Apesar de não estar curtindo muito a área, eu parei lá de estudar porque eu não consegui levar, né? A faculdade eu trabalho junto, né? E aí eu falei, não, eu vou tentar fazer de novo uma faculdade. Aí eu tentei fazer, acho que dois anos depois, tentei fazer outra faculdade de ABS, né? Só que aí, acho que isso aí não aguentei ficar nem três meses. Aí eu falei, ah, quer saber, cara? Eu acho que está todo mundo certo. Acho que eu estou errado. Acho que eu tenho que ficar nessa vida mesmo. E assim, eu fiquei mais pelo dinheiro, pela comodidade, né? Estou ali, estou ganhando dinheiro, estou trampando. Então, meio que eu desencanei, né? De mudar de área por um tempo. Aí, em 2017, conheci Python. Cara, pô, eu conheci a C, eu conheci um pouquinho de Java, e eu pensava comigo, né? Cara, vou me ferrar para aprender isso, né? E Python não, foi muito ao contrário, né? Nossa, Python, assim, além de ser super simples, ser uma curva de aprendizagem bem bacana, era uma linguagem interessante, você sentia evolução, e era bacana, era divertido. Conheci, comecei a estudar Python nesse site Codecademy, né? Um curso aí, bem bacana, gostei. E aí, eu falei, ah, velho, quer saber? Eu acho que eu vou tentar mesmo mudar de área, né? Tipo, eu vou, mesmo se eu não mude de área, cara, eu estou gostando de estudar isso. Então, eu, assim, pelo menos nessa hora, eu decidi, sério, mudar, não mudar de área, mas assim, estudar. Falei, não, agora, assim, posso, pode até ser que eu não mude de... Como é que fala? De área, mas pelo menos eu quero aprender a programar. Foi assim que começou. Aí, eu conheci aqui em São Paulo o Grupa ISP, conheci a galerinha, a Pathy Morimoto, que, na verdade, já conhecia, né? Minha esposa. Aí, conheci o Regis, o Fabrício Biasoto, conheci uma galera. E o primeiro, assim, a primeira palestra ao vivo que eu vi ali de Python era o workshop de Django, que a gente ficou sábado, o dia inteiro. No começo, eu consegui fazer as coisas, acompanhar direitinho, né? Só que aí que eu não comecei a entender nada, começou a complicar. Só que, cara, eu achei muito legal. Não só o Django, não só o Python, mas assim, eu vi que ali na palestra, não era palestra, né? Era, tipo, mais workshop. Cara, a galera se ajudando e trocando ideia e trocando informação. Então, eu falei, pô, cara, tá muito bacana, muito interessante. Aí, tava até conversando agora há pouco com o seu Cláudio Berrondo, eu fui na minha primeira Python Sudeste, né? Cara, que foi a Python Sudeste Rio, 2017. Nesse momento, a minha esposa, ela já trabalhava com o Python. Nesse momento, eu trabalhava ainda na Record. pedi uma licença lá na Record de alguns dias e fui viajar pro Rio. E, cara, só gente linda. Assim, vocês não têm noção como é poderoso, assim, o ambiente de uma Python Sudeste, cara. E aquela Python Sudeste do Rio, eu me apaixonei absurdamente. Eu lembro que eu assistia as palestras, não entendia porra nenhuma, cara. Mas qual que era o meu segredo, cara? Eu anotava as palavrinhas. Tipo, eu não entendo nada do que esse cara tá falando agora. Mas deixa eu anotar a palavra aqui, cara. Google vai me salvar aqui. E, cara, assisti todas as palestras, inclusive a do Cláudio Berrondo, que ele começou a falar da galera das antigas, da galera Python das antigas. E foto, falei, mano, olha que legal essa comunidade, velho. Que caramba, né? E depois da Python Sudeste, como sempre, aliás, depois de qualquer palestra, qualquer grupar, qualquer coisa que tenha Python, tem que ter um PyBar, né, cara? Eu acho que é mais importante do que a palestra em si, é o PyBar, cara. Porque ali é network, é troca de ideia, e por aí vai, né, cara? E nessa daí, eu olhava assim ao redor e falava, velho, essa é a vida que eu quero, gente. Puta que pariu. Desculpa o palavreado, mas assim, saquei que eu quero ser programador. Foi nessa hora. Aí, depois disso, comecei a ir em tudo quanto era evento que tinha aqui em São Paulo de Paito, era grupar, e acho que eu fui no Garoa também, e palestra pra todo lado, era palestra, era workshop, tutorial, Code in Dojo, que eu acho maravilhoso o Code in Dojo, puta divertido. E conforme a gente vai assistindo as palestras, e vai estudando, e não sei o que, você vai começando a entender mais as coisas, né? Começava a ficar mais antenado em tudo que rolava. Cheguei aí lá no Caipira, de Ribeirão Preto, né? Cara, que foi assim, uma experiência maravilhosa, que o Caipira é muito legal, que é o único evento Python que passou aqui em Quentão, né? Cara, isso é show de bola. E aí, acho que foi lá pra outubro, teve uma Python Brasil, Belo Horizonte, e essa foi minha primeira Python Brasil. E eu fui. E, cara, e todos esses eventos que eu tô falando aí, cara, todos, absurdamente, absolutamente todos, tem PyBar. Assim, termina o evento, vamos pro bar, e dá-lhe network, e dá-lhe troca de ideia. E, cara, é uma família. E família no sentido que você abria seu coração, cara, que nem eu falava, cara, eu trabalho na Record, eu sou um editor de vídeo, só que eu quero virar programador, e, cara, não tive, assim, acho que uma palavra negativa vinda da comunidade Python. Todo mundo da comunidade me apoiava e trocava ideia, não, vamos montar grupo, vamos fazer hangout, vamos estudar, cara, quer ser programador, então vamos programar, e, cara, então, assim, era apoio atrás de apoio. É um absurdo, assim, a diferença, viu, gente? E, cara, é o que eu estou falando, assim, né, o legal de PyBary, o legal de você ir em eventos da comunidade Python, primeiro, cara, você faz networking, você troca ideia com a galera, você troca ideia com o programador, você troca ideia, cara, com um biólogo que está usando o Python, eu já conheci astrônomo que usa Python e estava lá na comunidade, então você conhece gente, cara, de todo o calibre, de toda a espécie lá, é muito legal, e todo mundo se ajudando, é show de bola, é, vi muito gringo também, cara, lá no Python Brasil, vindo para cá, é muito legal, muito brasileiro que trampa lá na gringa, cara, pede licença e vem para o Brasil para participar aí das Python Brasil, cara, que é show de bola, eles trazem, assim, é legal que eles levam a experiência deles daqui para o mundo, mas eles voltam para o Brasil para ainda para compartilhar conhecimento, cara, olha que comunidade absurda, a pessoa que podia ir para a gringa lá trampando, podia desencarnar muito bem, né, da gente aqui, deve ter uma Python, deve não, logicamente, ter uma comunidade Python onde eles estão, mas eles voltam, cara, que a nossa comunidade é muito bacana, amizade, cara, assim, o que eu tenho de amizade agora nessa comunidade é um absurdo, assim, mesmo que eu não te conheça, cara, eu já sou seu amigo, cara, assim, a gente tem, assim, a comunidade Python de, 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 de link, cara, então a gente já é amigo e, cara, e Pybar, cara, Pybar para todo lado que é nesse lugar que a gente vai fazer, sim, uma bela, um belo do relacionamento. Eu vou falar agora, rapidinho, um pouco como foi o, os meus estudos, né, eu consegui livrar por dia seis horas diárias, seis horas de estudo, né, e, cara, vida social praticamente desencanei, eu trabalhava, vinha para casa e, cara, estudava, estudava, ah, tinha tempinho vago lá no trampo, lá na recorca, o que eu fazia? Sempre tinha um livrinho, sempre tinha um Kindle lá com alguma coisa, algum PDF, estuda direto, festinha de família, nossa, comeu, encheu o bucho, enquanto está lá os tiozão lá, assistindo lá o Faustão, cara, eu pegava lá meu notebook, ia lá para o cantinho, ficava estudando, metrô, para mim, é o melhor lugar do mundo para ler livro, assim, como todo dia tinha que trampar, ir, volta de metrô, então, assim, já era tempo garantido de leitura, né, fiz muito isso, eu criei uma agenda, né, para organizar os estudos, porque, cara, todo mundo sabe, né, cara, quem é programador sabe, quem é da área de computação sabe, cara, a nossa área é um mundo para estudar, e se você não tiver foco, você vai estudar um pouquinho cada coisa, e não vai ser bom em nada, então, assim, o que eu fiz? eu tinha decidido focar em desenvolvimento web, então, eu, cara, eu dividi minha planilha de estudos em just Python, ou seja, a cara, linguagem de programação Python, tinha que estudar sempre, direto, estudar web frameworks, então, estudei aí o Flask, para caramba, estudei o Django, conheci o Pirâmide também, agora eu estou mexendo com o Fast API, que eu acho bem bacana, Git, eu acho fenomenal o Git, independente de qualquer coisa que você faça na vida de programação, cara, Git é vida, então, eu recomendo a todo mundo estudar muito o Git, porque, assim, se você sabe o básico, você já se vira, mas se você se aprofunda, você fica muito safo, né, em versionamento aí de projetos, e Linux, né, cara, já que, assim, toda a minha vida, todo o meu trabalho, toda a minha, tudo que eu estudo é em cima do sistema operacional Linux, então, por que não estudar Linux, né, cara, e é, cara, eu adoro também, a outra diversão para mim é Linux. Aonde que eu cacei o Python? Ainda bem que não existe certificação de Python, né, galera, é, cara, Python, quem conhece, vai lá e faz, é assim que funciona, né, e Python é uma linguagem que está super acessível, né, se você tem um computador aí com o sistema operacional Linux, você já tem o Python, e aí agora até com o Windows também, você consegue colocar Python de boa, você tem o WSL também, para você colocar o Linux, e trabalhar com o Linux dentro do Windows, e respectivamente Python, então, assim, cara, se tem Python, se você tem um computador, você consegue brincar com o Python. Então, minhas fontes de estudo, Google, muito Google, YouTube para todo lado, cara, tem muito material, tem muita coisa de, de Python no YouTube, documentação, né, cara, documentação no começo, eu vou falar para vocês, que é bem embaçado, né, bem, bem chatinho, bem complexo, é, você tentar estudar pela documentação, mas eu recomendo, sempre dá uma olhada, se você vai estudar alguma coisa, é, mesmo que você pegue todas as dicas no, é, no Google, sempre dá uma olhada também na, na documentação, tutorial, nossa, tem tutorial para todo lado também, cara, então, sempre fazendo tutorial, cara, Django, assim, eu já perdi a conta de tutorial Django, que eu já fiz, é, e vários outros tutoriaizinhos, a gente tem também aquele, aquela plataforma aí, o DMAI, né, cara, sempre tem promoção, e tem também uns cursinhos free, eu, eu pegava alguns, era bem bacana, é, aplicativo, eu lembro desse daqui, o Solo Learn, né, aplicativo para celular, eu gostava bastante, né, e tinha bastante quiz, bastante exercício, né, cara, dava, tipo, para se divertir, estava na rua lá, tomando uma cervejinha, você está ali com o celular, você, pá, não estou conversando com ninguém, pum, abre o Solo Learn, e fica lá brincando de programação, e, cara, isso aí é meio polêmico, em inglês, eu sei que tem muita gente que fala que, ah, não precisa de inglês para ser programador, eu também concordo, não precisa, mas vamos concordar que 98% da informação que está na internet, cara, está em inglês, então, assim, se você, se a gente tem, sei lá, 20 mil páginas em português de Python, então, quer dizer que temos umas duas milhões de páginas de Python em inglês, então, eu acho, sim, importante estudar em inglês, que você vai abrir seu leque, aí de fontes para estudos, beleza? Como foi a virada da chave, cara, que eu fiquei, então, 2017, estudando que nem um louco, né, na verdade, eu estava estudando desde 2016, por aí, 2017, estudando sério, em dezembro, eu resolvi alterar o LinkedIn, foi meio traumático, porque a partir do momento que eu alterasse o meu LinkedIn, o pessoal da minha antiga área, né, não iria mais me chamar para trabalho, né, então, assim, era uma escolha que eu estava fazendo, já que eu quero mudar de área, eu tenho que ir para as cabeças, e eu tenho que mudar o LinkedIn e falar, não sou mais editor, não trabalho mais com comunicação social, agora sou um programador, eu fiz isso em dezembro de 2017, e, cara, foi muito legal, porque a partir do momento que eu virei a chavinha, a maior galera começou a me chamar para fazer entrevista, para fazer teste, e aí eu comecei a fazer teste, né, comecei a fazer teste, atrás de teste, assim, até vi, assim, que não tinha chance nas empresas, mas, mano, o teste é um treino, e o treino é um estudo, então, meu, fazia teste, só por fazer, cara, eu perdi a conta de testes, que eu fazia, e eu me divertia fazendo teste, e aí, em março de 2018, eu, uma consultoria aí, bem bacana, me chamou, para trabalhar como Dev Junior, Flesk, né, pedi para ser mandado embora da TV Record, não rolou, então, assim, cara, infelizmente a Record não vai poder me segurar, se eu quiser mudar de área a hora e agora, pedi as contas, larguei lá oito anos de FGTS, mas, cara, pedi as contas com muita alegria, cara, a galera lá da minha antiga área, nessa hora, todo mundo falou, mano, vai na fé, parabéns, vai, vai que vai, e, e assim, mesmo tendo conseguido esse trampinho, cara, continuei estudando do mesmo jeito, cara, chegava em casa, estudava, palestra, grupai, e evento, e por aí vai, aí, o que que acontece? Início de 2018, Python Sudeste, São Paulo, dessa vez, né, eu fui um dos, da organização, junto com mais um monte de gente, foi uma experiência maravilhosa, a gente fundou, entre aspas, o JustPython, criamos o JustPython, fizemos um evento bem bacana, né, que a característica do JustPython é que, cara, você não pode usar framework, não pode usar nada, apenas Python, e o que vem com Python, é muito divertido ver, assim, os programadores experientes de Python, se virando para fazer umas palestras bem bacanas, a respeito, né, teve o Caipira de São Carlos, show de bola, fenomenal, mais uma Python Brasil, né, a segunda Python Brasil, dessa vez, no Rio Grande do Norte, maravilhoso, o pessoal do Nordeste, a comunidade é linda lá também, e eventos, grupai para todo lado, né, cara, e a única coisa que faltou aqui, nessa página aqui, além dos estudos continuam, cara, e PyBar, PyBar para todo lado, sempre tem que ter PyBar, botem isso na cabeça. Eu fiz aqui, essa publicação, no Medium, de um artigo, justamente sobre mudar de área, aos 40, né, porque eu mudei de área exatamente aos 40 anos, se não me engano, eu publiquei isso, acho que, outubro, novembro de, de 2018, né, e aí, o que que acontece? Um cara que eu conheci, olha só o poder da comunidade, né, eu lancei esse, esse artigo, um cara que eu conheci, lá no Caipira, de Ribeirão Preto, em 2017, super de Tboa, programador, na época ele trabalhava no Luísa Lebes, né, no Magazine Luísa, o Eric, conheci ele lá, trocamos uma ideia, tudo, dele fazer a parte de uma ONG aí, de ensinar, é, programação, para a galera, para a comunidade mais carente, né, que se chama Code Club Brasil, participei desse projeto voluntariado com o Eric, foi muito legal, uma bela de uma experiência, né, e quando eu, beleza, perdemos contato, cada um para o seu lado, tudo bem, e aí, quando eu publiquei esse artigo, ele me mandou uma mensagem, pô, cara, que legal, eu vi que você mudou de área, show de bola, não sei o que, pá, 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 você não quer vir fazer uma entrevista aqui para o Magazine Luísa, Luísa Leves? Eu falei, porra, cara, com certeza, né, e fui lá conversar com ele, né, e, cara, quem conhece Magazine Luísa, Luísa Leves, sabe que é justamente um lugar muito legal para se aprender, para trabalhar com o desenvolvimento web, meu, assim, tem uma galera muito fera lá, uma tecnologia muito bacana, né, e eu aceitei o desafio, fui fazer a entrevista, fui fazer os testes, me ferrei para fazer o teste, mas eu entreguei, foi lindo, maravilhoso, e em janeiro de 2019, contratado aí no Luísa Leves como o Dev Junior, né, dessa vez, agora trabalhando com o Django, show de bola, né, e eu estou até o momento lá no Magazine Luísa, feliz, pra caramba, tranquilo, uma bela equipe, pessoal super gente boa, assim, um ajudando o outro, né, isso aqui não pode parar, né, mesmo assim eu estou, entre aspas, com a vida ganha, né, já mudei de área, eu poderia sossegar, mas não quero sossegar, né, já teve aí a Python Sudeste de Vitória, eu fui também, show de bola, a Python Brasil, aí Ribeirão Preto, meu, não teve o que falar, show de bola, Ribeirão Preto, melhor cerveja do mundo, né, eventos Groupay, e Just Python também, a gente organizou, a gente já fez três edições, os estudos continuam, e aqui embaixo vocês deveriam ler aqui, mais Paibar, cara, Paibar pra todo lado, e dá-lhe network aí, pra galera se conhecer, e a galera se ajudar, né, atualmente, então, como eu falei pra vocês, estou na Magazine Luiza, né, eu gosto de ajudar muito, além de trabalhar e estudar, eu gosto de ajudar o projeto Open Source, porque, velho, não tenho o que comentar, compartilhar conhecimento, é tudo de bom, e se você quer aprender, cara, então vamos ensinar, e vamos mexer nas coisas, né, tô ajudando aí na documentação, na tradução da documentação em português, do FastAPI, quem quiser ajudar, seja bem-vindo, é muito legal, e você, é um jeito de você conhecer, o framework, FastAPI, e é um jeito de você evoluir seu inglês, cara, ou seja, você tá ajudando o projeto, mas quem tá ganhando é você, olha que maravilha, então por que você não ajudar a gente aí, nessa tradução aí do FastAPI, faço muitos projetos com os amigos, com os brothers aí, com certeza a maioria dos projetos, a gente para no meio do caminho, e retoma depois, e volta, mas acho que todo mundo aí sabe como é que é, isso é bem bacana, bem saudável, o importante é não ficar parado, os estudos continuam, e aqui na linha de baixo, que vocês não estão vendo, mas deveria ter também, mais Paibar, tudo bem que agora estamos aí no momento de pandemia, essas coisas, não dá pra tomar uma breja com a galera, mas dá pra tomar uma breja via Hangouts, Paibar sempre vai existir, gente. Basicamente é isso, aí estão meus contatos, meu GitHub, meu Telegram, meu e-mail, entrem em contato para o que vocês precisarem, quiserem, trocar ideia, conversar ou só tomar uma breja, é isso, gente, muito obrigado. Da hora, vou jogar só uma pergunta aqui, cara, que surgiu. Opa! Estou perguntando se os stories se fazeram dados pela empresa na hora da entrevista, ou se você buscava em algum site? em relação à busca de trabalho, a primeira vez que eu tentei mudar de área, lá que eu não conhecia ninguém, eu tentava por site, por aí vai, e não conseguia, né? Dessa segunda vez, praticamente é tudo por contato, a galera da comunidade vai falando, A gente tem o Pai Jobs aqui também, desculpa, aí acho que tem um barulho aí, aqui é na rua, né? Então, basicamente, hoje acho que é mais por contato de comunidade, LinkedIn também, né? É isso. Da hora. Eu estou vendo aqui um, o Sérgio Casas, né? Que fez uma pergunta aí. A pergunta do Sérgio foi essa que a Bia passou para você. Ah, perfeito. E assim, eu acho que a galera já deu para perceber aí que você tocou em pontos muito importantes da comunidade, o que é, de fato, a comunidade Pai. E, assim, se a galera estava aí antenada, já começou a anotar esses pontos positivos aí da comunidade, que é uma comunidade, uma das mais receptivas, ou a mais receptiva, que, sinceramente, eu conheço. E o grande toque aí do Pai Bar, que é um baita networking, e participem dos eventos da comunidade, galera. E eu acho que essa sua dica aí de participar de projetos open source tanto para crescer como projeto em si e como um crescimento profissional é uma baita de uma dica. Então, acho que você levantou pontos muito positivos aí para quem está iniciando e quer mudar de área. Eu me identifiquei muito com a sua história. Quem quer mudar de área, as suas dicas foram riquíssimas. Assim, se não tiver mais nenhuma dúvida aí, galera, eu acho que a gente já pode passar aqui para o Cláudio. Quem não conhece, o Cláudio também é uma lenda viva da comunidade Python. E é do Rio de Janeiro, né? Está aqui no... Bem-dizinho, uma das direções aí do Jorri, que está em atividade, sinceramente, eu nem sei desde quando. E é um cara aí icônico da comunidade Python. É com você aí, Cláudio. Valeu, Moisés. Valeu, Serrones. Eu vou encomendar uma apresentação para o Serrones, que é como mudar de área depois de 50. Eu estou querendo mudar de área. Estou querendo sair do serviço público, pela ação resgate. Estou aqui. Vamos lá, vamos falar de dojo. Deixa eu olhar o chat aqui do... Eu já mandei lá no chat do YouTube, pedindo para a galera dar a sugestão de problema. Eu vou precisar interagir com vocês no YouTube. Quem aí já sabe como é que um dojo funciona? Fora, galera. Novatos de dojo? Todo mundo? Então, vamos lá. A gente vai... Só pessoalmente. Não faço ideia, desconheço. O Gilmar sabe. Não. O Gilmar sabe ou o Gilmar não sabe? Não faço ideia. Eu. Eu. Eu desconheço, eu conheço. Bom, vamos lá. Como é que funciona? A gente vai... A gente combinou com a Bia o seguinte. Olha, o Rodolfo disse que ele está assistindo na live. Rodolfo é uma lenda. Funciona assim. A gente vai precisar... Convida. A gente vai precisar fazer uma espécie de fishbowl por causa da nossa... Da nossa... questão tecnológica aqui. Então, a gente vai precisar que uns primeiros... Era bom já começar por isso que os primeiros... Olha, adopters, os primeiros voluntários já ocupassem aqui o lado do StreamYard com a gente. Porque o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um par, né? Esse vai ter um tempo de, provavelmente, cinco minutos para... Vai ter um piloto e um copiloto. O piloto vai... O piloto vai... É o cara que vai... No controle do teclado, vai digitar. O copiloto vai ajudar e dar palpita ao piloto. Então, vai fazendo o per-programming. Quando o ciclo de tempo terminar, a gente vai trocar. O copiloto vai assumir a pilotagem. E alguém da plateia precisa de uma fila lá no StreamYard para ficar mais ágil. E a gente precisa do pessoal se organizando aí no Exchange. Porque senão vai precisar fazer multitrade o negócio. E aí, o copiloto vai assumir a pilotagem. Alguém da plateia assume a posição de copiloto. O piloto volta para a plateia. E durante o ciclo... A gente vai usar o Apple... Deixa eu ver aqui. Já criou lá um... Sim, é isso mesmo. Salvo engano, não. Dojo Rio está fazendo um lá toda semana. Inclusive, galera, procurem lá o canal do Dojo Rio no YouTube. Curta, comente, compartilhe. Assine. Faltam 23 pessoas para a gente ter a nossa URL bacanuda. E isso aqui é para dar o gostinho. E a gente quer que o pessoal que curtir continue lá. Então, durante o período da dupla, a dupla vai usar aquelas máximas do XP, do Extreme Programming. que é... A gente criou uma linha de teste de código, se há já uma linha de teste antes. Rodolfo está sugerindo um número por extenso. E a gente vai atacar o problema usando baby steps. Quer dizer, dar o menor passo possível para... para a compreensão do problema. O menor possível que a gente consiga imaginar. Então, é o básico... Eu não sei como... Deixa eu ver aqui como é que... Bia, como é que a gente vai botar o pessoal para dentro? Quem tem os primeiros corajos para ajudar a gente? A gente precisa de um primeiro par. Então, tu quer começar fazendo eu... Ajuda você a quebrar o gelo e a gente vira o primeiro par? Voluntários. Voluntários. Seria bom alguém... De repente... Em Bia, de repente, você organizava a fila aí com a rapaziada e a gente... A gente já... Começava para o pessoal... Alguém comentar... Que é... Beleza. A minha internet está meio... Mais ou menos, vocês estão me ouvindo? Acho que não. Tentei voltar aqui agora. É... Mas, na verdade, eu não estou ouvindo o resto do clave. Então, tipo, é difícil. Eu vou tentar só... Então, tipo... Eu vou tentar Adrian do outro lado. É tipo... E aí Voltei. E agora? O que está acontecendo aqui? Probleminhas técnicas. Tá. Eu não entendi o que aconteceu com o Berrondo. Foi ele que caiu. Ah, beleza. Entendi o que aconteceu. Eu estava caindo também, mas ele caiu. E aí depois eu não entendi nada. Beleza. Então vamos só aguardar um pouquinho aí para ver se ele consegue voltar com o link que a gente precisa. Mas a ideia é a gente compartilhar o link do StreamYard para vocês e vocês entrarem com a gente aqui. E aí, cara, vocês vão entrando junto da live e vão começando a programar junto com a gente. Acho que ele conseguiu voltar. Deixa eu adicionar aqui. E aí? Está ouvindo a gente? Está todo mundo de volta agora. Voltei. Então... Uma coisa que eu posso fazer é compartilhar a tela do editor online que a gente vai usar. Para vocês terem uma olhada. Vamos lá. O que eu ia te perguntar. Tu quer começar com a gente? A gente escolhe um problema. Aí eu posso começar contigo. E aí depois eu vou precisar que alguém entre no StreamYard aí para eu sair ou você sair, etc. Sim. Pode ser. Então, qual vai ser o problema? Estão vendo aí a tela do... A tela da ideia? Sim. Sim. Então, se ainda não usou o Apple, eu recomendo. Um milhão de linguagens, tem Pygame. Um dia a gente fez uma brincadeira com o Pygame nele. E você consegue, mandando o link do share, você consegue que todo mundo meta a mão ao mesmo tempo. Quase perfeito. Então, a gente precisa... Vamos, eu e Bia, começar o primeiro par. Na verdade, o primeiro par vai ser muito para esse dia. A gente vai ao mesmo tempo jogar e mostrar como é que joga. Eu acho que... O que você sugere, Bia? Cinco minutos? Menos? Mais galera para falar? Eu acho que cinco minutos é ok. Só queria o link do Apple, porque como eu vejo na tela do StreamYard, fica muito pequeno para mim enquanto estou aqui dentro. Aí eu não consigo ler. Eu vou mandar para você, já explicando para a rapaziada como é que é, o link do share. Lá tem um botão share e ele gera um link para compartilhamento. Eu vou mandar para você o link do share. Aí, esse link do share, estou mandando no chat do StreamYard. Esse link do share, você vai ter acesso completo lá. Você vai conseguir editar, fazer acontecer. E aí, a gente vê como é que fica. Eu posso mandar o link do... O link do... Eu vou mandar para a rapaziada que quiser olhar o Apple. Eu vou mandar para a Bia, que eu acho que a Bia consegue colar no YouTube. Bia, vê se você consegue colar esse segundo aqui no YouTube. Esse você consegue ver. Você só não vai continuar a editar. Você consegue acompanhar. Se a telinha estiver ruim aqui, você consegue... A gente está aqui na aula de aprendiz de YouTube, já deu para ver. De fato, o dono do canal consegue colar link no chat. O pessoal de fora não consegue. Então, cinco minutos já está acertado. É que a gente vai... Vai ficar uma coisa meio estranha, porque a gente vai se concentrar no editor. Então, a gente vai ficar bem com cara de idiota aqui no vídeo. Vocês não reparam, não. Mas, assim... A gente precisa de um problema. Sugestão de problema. O Rodolfo tinha sugerido lá o cheque por extenso. A gente pode fazer uma coisa mais simples. O que você acha, Bia? Cara, eu acho que o lance do cheque por extenso é legal. Não sei se alguém tem mais uma outra sugestão. Tem um site que tem uns problemas de dojo também, né? Que é legal. A gente pode só sortear alguma coisa lá. É, o dojo é o do curso, né? Mas, assim... Eu estou tranquila com qualquer coisa. Acho que é importante a dinâmica. Vamos fazer o cheque por extenso. O cheque por extenso pode até ficar complicado. Aí o dojo pôs, acho que para você mandar para o pessoal, para o pessoal já ficar esperto em dojo. Não precisar fazer um dojo, achar um problema, sortear um problema. Então, vamos fazer o cheque por extenso, que ele pode ficar complicado, mas acho que ele começa simples. Acho que ele não é muito complicado para começar. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou disparar o cronômetro por cinco minutos, eu vou ser o piloto por cinco minutos, depois a Bia vai comigo e a pilotar, a gente vai arrumar um piloto. Então, o pessoal fica esperto aí, a gente já quer um copiloto daqui a dez minutos. Vamos lá. Soltei o tempo. Vou começar lá no Apple. Ele já deu o primeiro refresh que ele pode te dar. Então, como é que é o cheque por extenso? Eu vou colocar aqui, o problema é o cheque por extenso. Eu tirei a nossa cara da tela aqui, pelo menos acho que fica mais fácil da galera acompanhar. Oi? Eu tirei a nossa cara da tela, pelo menos fica mais fácil para a galera acompanhar. O cheque por extenso é pegar um valor em dinheiro e converter por extenso. Então, é um real, vou deixar o real para lá, mas um é um. Então, para ficar logo claro, significa isso aqui. Se eu passar um, o que vai dizer? O extenso é um. Oi? Entendemos o problema? Então, é claro que todo mundo fez isso na escola lá, de 28 reais, 38 centavos, aí vai, né? Mas aqui a gente já... O que aconteceu? O que aconteceu com o meu igual, igual a um? E a gente já fez a primeira... O primeiro step, né? O que é baby step? Ficou todo mundo pensando, caraca, como é que eu faço o tipo por extenso? Bom, se você não consegue fazer para um, você consegue fazer para o resto. Se a gente rodar, e tem um botão RAM aqui em cima do Rappos, ele vai dar no terminal aqui à direita, ele vai dizer que por extenso não está definido, né? Como eu disse, a gente primeiro descreve o texto. A gente precisa criar a função, então. A gente escreve o teste, depois a gente... Por extenso, ele vai receber um valor, né? E aí ele vai retornar esse valor por extenso, né? Eu poderia fazer um... Aquele efeito demonstrado. Tem um laggingzinho, né? Olha lá, agora ele mudou o erro, né? Ele deve ter um erro de inserção. Não, ele é o nome, né? A foto não retorna nada, ela retorna a nome. Qual é a menor coisa que a gente tem que fazer para fazer esse teste? Né? É retorno, né? Então... Odei. Eu vou introduzir como é que o PyTest funciona, essa bagaça, no resto do meu tempo. Esse acerte... Como esse acerte não teve um erro de inserção, você não vê nada no terminal. E aí, apanhando lá no Apple, a gente descobriu que a gente consegue usar o PyTest assim. A gente não tem como rodar. Porque a gente não tem um terminal. Aquilo ali está... Sim. O Berrondo caiu de novo, gente. Caramba. Mas ele está digitando lá. Caiu rapidinho, mas acho que voltou. Aqui é uma lista, né? A gente já viu aqui uma lista. Passa file. Aqui é o próprio arquivo. Aqui está montando uma linha de comando. Passa o menos V para verboze. Passa o menos P para passar essa flag no warnings aqui. Porque tem os warnings que ficam poluindo. Vamos ver se isso é verdade. Vocês pegaram apanhando o ano do Jorio, né? É. Graças a Deus, a gente tem dois gêneros muito espertos. Cada um foi descobrindo uma parada. Ele está instalando o PyTest. Olha que legal a plataforma, né? Ele vai instalar. E aí, só por você dar um import, ele já está instalando. E aí, a gente vai ver a saída do PyTest. Então, falta uma coisa. O PyTest não vai a certos puros. Ele não vai saber. Você precisa botar dentro de um teste, né? Teste 1. Por acaso, é isso mesmo. Teste 1. Agora, agora que vai ficar bonito. Olha lá. A gente vê que rodou um e um passou. Eu tenho 15 segundos. Eu acho que eu posso começar o segundo teste. Que seria assim. Qual é o Baby Step? Não sei lá. 7 e 2. Né? 7 e 2. E aí, tem que voltar. 2. Precisamos de um copiloto para a Bia. É, o Gustavo... Como é que está a galera no chat? O Gustavo falou que ele se voluntariou. Aí, eu acho que o ideal é a gente compartilhar o link do StreamYard. Gustavo, você está pronto para entrar na live aqui? Chega aqui. Cai aqui. Aí, a gente compartilha o link do Repro com você. Aí, a gente controla e vai tirando as pessoas. A gente tem o limite máximo de 6 pessoas. Então, se vocês não trollarem a gente, a gente vai conseguir fazer tudo bonitinho. É isso aí. E aí, cara... Beleza, eu vou... Não, acho que está tranquilo. Acho que a gente não está com o limite de 6. Aí, vamos ver só se o Gustavo vai conseguir entrar. E aí, a gente deixa o link lá do Repro aqui. Aí, acho que ele está aqui. E aí? Opa! Temos um copiloto aqui? O piloto... Eu estou vivendo duas vezes. Espera aí. Aí, entrei de um... Opa! Acho que agora foi. Aí, estou aí? Está aqui. Então... Beleza. Aí, pessoal. Manda um superchat de 500 euros aí para pagar a licença do StreamYard. O StreamYard é meio caro, né? Então, eu vou ficar aqui para vocês precisarem de ajuda, mas aí a Bia assume a pilotagem. Se... Eu vou ficar aqui de polícia. Eu vou ficar uns 5 minutos para vocês vir aí, Gustavo. E eu vou ficar aqui de polícia. Se eu ver nego fazendo giant step, eu vou dizer... Pô, mas isso aí vai ficar e tal. Então, acho que a ideia é... Agora, eu escrevo código, né? E a ideia do... Como o Gustavo é meu copiloto, ele me diz o que eu faço. Acho que é isso. Eu só faço o que ele me mandar. Então, o que eu faço aqui agora, cara? Beleza. Só para entender exatamente o problema, vai ser receber o... A função é receber um inteiro, certo? E... Isso, a gente vai receber um inteiro e vai printar ele por extenso, sim. Beleza. Bom. E aí, a gente tem o 1. Aí a gente tem... Acho que se a gente rodar, né? Agora. A gente tem o 2 falhando, né? Exato. Como é que sai daqui? Bem, o primeiro baby step que a gente pode fazer é verificar, né? Se o valor for 1, retornar a 1. Então, o if valor igual a 1. Então, opa. E... Tá, fiz isso. No caso, esse valor aí seria... Você consegue ver o meu selete aí? Consegui. Já, já... Não, ainda fiz besteira de novo aqui, mas entendi o que você falou. Pronto. Exato. E... Já pode fazer um else e retorne dois? Que... Para passar no teste. Posso. Vamos ver o espaço. Fui bonzão. E agora? Beleza. Tá bonito. Bia, já previsou para você e para a galera, tem uma engrenagenzinha esquerda que tem os settings do editor, você passa para a indentação 4, o seu. Isso cada um tem que fazer no seu, né? Você está com a indentação 2. Só para padronizar. Eu não sei. A galera está vendo direitinho no YouTube? A gente pode dar uma aumentada na fonte. Isso dá para fazer. Se vocês não estiverem conseguindo ver direito, vocês jogam aí que a gente resolve. Eu vou experimentar mudar. Tá. Passou aqui agora. Então, acho que a gente pode tentar ver algum teste, né? Então, para a gente fazer agora. Seja diferente. Ok. Você quer fazer um teste de três ou como é que é? Para qualquer um. Acho que você que manda. Então, beleza. Então, vamos fazer o teste do extenso de três. Vamos ver o três, então. O que vai ficar? A gente vai escrever todos os números daqui a pouco. Três. Oi. Isso aqui é empolgação. Isso aqui, acredito eu que vai falhar, né? Tá errado. Então... A gente tem algumas opções aqui, né? Tipo, a gente pode só botar um if valor igual a três. A gente pode tratar esse else. É, a gente pode colocar o if dentro, tirar esse else aí e colocar if dois e repetir a lógica, né? Aqui, né? Vou fazer o else três. Aí, assim, a gente pode fazer isso para sempre, né? É, exato. Se a gente continuar... A gente vai continuar fazendo isso para sempre aqui, até o dez. E aí, a minha preocupação é só... Não sei se a gente está na hora de fazer isso. Talvez o pergunte com a gente que a gente não está fazendo errado. Mas é... Vai ficar estranho de ler, né? Já é o quarto if, sei lá. Exato. Então, depois disso, o que a gente teria que fazer? Eu não estou conseguindo visualizar muito bem a... Então, eu tenho... A gente pode ter um caso que é, tipo... É... A gente quer escrever... Não é números por extenso, né? A gente falou cheque por extenso. Então, são 145 reais e 39 centavos. Então, eu tenho o caso do nove. Eu tenho que saber escrever o nove. Eu tenho que saber escrever o trinta e nove. E eu tenho que saber o centavo, eventualmente. Os reais, os... Depende do cheque que você vai escrever. Eu acho que mais do que mil. Na minha conta não vai rolar. Mas, na verdade, alguém pode ser que olhe. Então, enfim. Por aí vai, entendeu? Então, acho que escrever... Mas a gente tem que começar pelos números, né? Então, acho que saber escrever os números de um a nove. É importante. Depois, saber escrever os números das dezenas. E depois, a gente pensar no valor financeiro mesmo, eu acho. Entendi. Entendi. Então, seria necessário a gente fazer um teste para cada inteiro desse, de um a nove? Ou você acha que a gente pode pular para as dezenas? A gente precisa conseguir escrever todos de um a nove, né? Eu acho que... Ele voltou, mas ele não está compartilhando a minha tela. Deixa eu compartilhar a minha, que eu acho que fica mais fácil. Eu vou compartilhar a minha tela aqui. Share screen. Eu vou compartilhar essa aqui. É isso? Acho que eu tô compartilhando certo. Beleza. Lá no YouTube não... Deu tempo? Acho que deu tempo. Agora no YouTube tá aparecendo. Ah, eu acho que é por isso que ele parou de compartilhar a tela. Deu nosso tempo, né? Eita. A gente não tava te ouvindo, cara. É, eu caí bem na hora que o... Mas eu acho que o meu problema é com o StreamYard. Vocês estão tendo algum problema com o Apple? Não, não. O Apple pode dar uma... Eu, parece que o teu problema é com o StreamYard. Porque o Apple e o YouTube parecem tão trancando. O StreamYard, de vez em quando, para. Mas, enfim, acabou o tempo. Acho que vocês evoluíram aí até o 3, né? Agora o... O Gustavo vai assumir a pelotagem. A gente precisa do copiloto. Copiloto, aparece aí, copiloto. Pessoal do chat. Acho que o link já tá até lá, né? Ó, vou colocar de novo aí. Que o primeiro que entrar aqui eu vou jogar na live. Ó, aí, hein? Aí, hein? Então, eu... A gente pode aproveitar esse tempinho? Não desanime, pessoal. Aparece aí. Galera. Não desanima. Opa, temos um voluntário? Temos um voluntário? Deixa eu aproveitar esse tempinho para mostrar uma coisa para vocês no... Opa! Deixa eu aproveitar esse tempinho. Opa, temos um Gabriel aqui, hein? Vou jogar ele aqui. Deixa eu falar aí. Chega aí, Gabriel. Mas, enquanto isso... Oi, Gabriel. Fala. Então, o Gustavo vai ser o copiloto e você vai ser o copiloto do Gustavo. Mas, eu tô pensando... Aqui... Deixa eu aproveitar... Deixa eu adiantar logo isso. Não é muito necessário, mas a gente tem alguns probleminhas no Apple. Que é o seguinte. Primeiro que ele... Fica ruim para o pessoal acompanhar. Essa é outra das nossas descobertas lá nos nossos dois giros fantásticos. É ruim para o pessoal acompanhar. A gente tem feito código e teste na mesma tela. A gente vai buscar um jeito de separar em duas telas. Mas, uma coisa que o... Que o... Que o PaiTeste pode fazer para a gente é essa coisinha aqui, ó. Arroba PaiTeste. Estão vendo aí? Ponto main. Ponto mark. Ponto parametraze. E aí, ele recebe o nome dos parâmetros, que é valor e por extenso. Valor e extenso. E aí, ele recebe uma série de interável aqui, que pode ser cada caso de teste. A gente fez um... Retornar um... Né? Uhum. Outra linha. A gente fez... Pegou o espírito? A gente fez dois... Retornar dois... Né? A gente fez três... Retornar três... Fez retornar três... Três, 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 três... Três de gente alfabetizada, né? Com acento. Isso é o que a gente tem até agora. Então, a gente faz um teste só por extenso. Recebendo esses parâmetros, que é o valor e o valor por extenso, né? E aí, a gente passa para o teste, para a nossa função subteste, o valor, e o comparando com o resultado por extenso. E aí, a gente pode apagar essas crianças aqui e rodar para ver se a gente não fez nenhuma bobagem. É isso. Então, cada novo caso de teste, isso ajuda a gente a aproveitar melhor a tela, cada novo caso de teste é uma nova linha aqui nesse parametragem do teste, né? Vou entregar para vocês. É o... Beleza. É o Gustavo piloto e o Gabriel copiloto, né? Cinco minutos. Vai lá. Gustavo, então, eu acho que agora, nosso caminho é... A gente não vai fazer um if para cada unidade existente nem para cada dezena existente, né? Então, a ideia é a gente começar com um array de unidades. Dizendo o primeiro... É isso aqui, né? O que você está falando? Não. Porque o índice do array já vai servir como o valor numérico, né? O extenso que a gente vai botar aí. Então, vai ser um, dois, vai ser o string. Ah, entendi. Entendi. Ok. Já coloquei aqui os que a gente está tratando agora. Beleza. Está demorando um pouquinho para atualizar para mim, mas vamos seguindo. Ah, você está vendo lá pela live do YouTube? Eu estou tentando ver para as duas coisas, mas o replete, para mim, está demorando a atualizar. Tem que ficar dando F5. Ok. Eu criei o array de strings aqui das nossas unidades. Beleza. E... Bem, acho que a gente pode agora trocar, então, o if por procurar um array. Só tomando cuidado que o array começa no zero, né? Certo. Então, se... Como ficaria esse if que você está falando? Se o valor for zero, a gente ignora, porque a gente, a princípio, não bota zero por extenso. Se o valor for maior que zero, a gente vai... A gente vai procurar ele no array. Certo. Eu acho que aí ele vai retornar o valor... O array do valor menos um. Ok. Coloquei aqui. E o que você quer que eu retorne aqui quando... Coloquei notch o valor aqui, mas é... É, é que nesse caso a gente está retornando... A gente está retornando supondo que a gente está trabalhando com inteiros que são só unidades, né? Uhum. Então, beleza. Podemos, assim, podemos seguir com isso aí por enquanto. O teste deve continuar passando, assim, a gente espera. Beleza. Vou rodar ele aqui. Perfeito. Passou. Então, agora a gente deveria fazer o teste adicionando os inteiros de 4 a 9. E depois adicionar... Aí depois ele vai falhar e a gente adiciona nas unidades o 4 a 9. Beleza. Deixa eu fazer. Perfeito. Criei todos os testes aqui das nossas unidades. O 9 ficou novo. Eita. Beleza. Está tudo certo aqui. Agora vou rodar para... testar o nosso código. Agora vai falhar porque vai faltar os outros inputs. Exato. Aqui embaixo está. Agora a gente tem que botar lá o... Criar a nossa lista aqui, né? Isso. Complementar ela. Beleza. E a nossa lista de unidades eu vou testar aqui o nosso código agora. Perfeito. Todas elas passaram. Isso. Então agora a gente terminou as unidades. A próxima coisa que teria que acontecer é fazer o teste do... se temos dezenas. Certo. Aí eu teria que criar esse parâmetro traz aqui de novo, né? ou... Eu acho que a gente pode continuar usando ele porque a gente vai... Porque assim... Acabou. A gente não mexe mais no código. Mas... Beleza. Eu tenho que sair aqui do Apple, né? Porque tem limite? Não. No Apple, não. No stream. É no streamard mesmo, o limite. Aí eu vou... Eu vou te remover do stream. Valeu, Gustavo. Valeu, galera. Cara, muito legal vocês participarem. Acho que eu tenho que ter coragem pra participar na live aleatoriamente. Então, é isso. Tamo junto. Valeu, valeu, Gustavo. Aí agora, a gente precisava de um voluntário. O Anderson jogou ali um Pode Ser Eu que eu tô de olho nele. Falei pra ele entrar aqui. Quero ver se ele entrou. Ainda não entrou, né? Tu tá aí ainda, Anderson? Quer arriscar aqui agora? E aí eu acho que pra ti, Gabriel, tu tem que entrar no link do Apple, que você consegue editar agora pra tu escrever, né? Aí eu joguei agora lá no link também no YouTube. Beleza. Aí tu vai entrando aí. Vou casar o seu copiloto. Entrando aqui. Tem 21 pessoas. Não é possível que vocês não tenham microfone em casa. É só isso que precisa. A gente faz um... A gente faz um... Eu falo, um bojo acessível. Digita no chat e a gente vai... É, se tiver com vergonha, a gente faz um... Bota um copiloto aí sem entrar na live, só digitando no chat. A gente faz aqui... Negócio dinâmico. Cadê o ônibus, Anderson? Precisamos de um copiloto. Confirma aí, gente. Essa você pode... Eu vou escrever um A aqui na linha 5. Só pra ver se... Não, ele sobrescreveu, meu. Coisa estranha. É, se você não tiver com o link de edição, ele cria pra você. Ele foca pra você instantaneamente. É. Entra nesse segundo link. Eu joguei aqui no chat privado do StreamYard. Ver se ele... Acho que foi. Deixa eu tentar aqui. Tem que logar com uma conta, geralmente, né? Não, ele... Gente, ele me redireciona. Assim que eu escrevo alguma coisa, ele tenta dar a fork. Mas você tá na edição? É... Porque quando você entra... Eu tô copiando o link que a Bia tá enviando. Tem três pessoas online aqui. Eu, Gustavo e Bianca. É esse link que ela tá enviando mesmo? Esse... Ah, não. Peraí. Pode ser que eu esteja mandando errado, né? É possível. É. O que tem o meu nome não é o link de edição. É o link de chat. Qual o link você tá usando aí? Joga aqui no chat. É o Gustavo, né? O Gustavo precisa ler. Pegando aqui o... Esse aqui que eu tô usando. Que é o que tá aqui no private chat. Pode ser que tenha... Ó, eu vou colar... Não é esse aí, não. É esse aqui, ó. Vou colar de novo. É esse aqui, ó. O último que eu colei? Vi. Eu joguei errado, Ivião. Grandão não é o edição. Grandão você só vê. O mais curto é o de edição. Termina com o meu nome. Pronto, agora acho que foi. Acho que o Anderson tá aí, né? Tá aí, Anderson? Ele mandou um tô aqui, mas não tô ouvindo nada. Não sei se ele tá ouvindo. Uai, o que que houve? Pode ter faltado permissão na hora de entrar na sala, talvez. Não, ainda não. Acho que a gente tá te ouvindo. É, a gente tá te ouvindo. Fala aí. O que parece tá tudo liberado. Tá baixinho, mas tá ouvindo. Bom, a gente consegue me ouvir, né? Tá ouvindo a gente? Sim. Baixinho. No caso, eu vou ficar então como copiloto aí do... Acho que é do Gabriel, né? Do Gabriel, é isso. Então, vamos lá. Vai ser Gabriel e Anderson, né? Só pra... Só pra... Pode ser. Responde por aqui, eu acho que dá pra interagir assim. Eu achei bacana a solução de vocês, mas o IFE podia ter zero logo na lista, né? Podemos começar então, né? Eu acho que o valor é igual a zero. Ó, eu não sou muito bom de testes, tá? Tanto também pra aprender. Então, você tá no lugar certo. Vocês podem dar um taco aí, tá? Se não souber falar, vocês falem. Me ajudem também, né? Vamos lá, então. Tranquilo. Gabriel e Anderson, cinco minutos. Gabriel consegue me ouvir também, né? Sim. Pode ir. Beleza. Gabriel. É... Eu não sei, mas acho que... Teria como a gente organizar esse código? Eu tô achando ele um pouco bagunçado. De repente, a gente tirar esses IFEs e tentar botar numa única linha? Ou será que ainda não é a hora disso? Só que eu não tô ouvindo, tá, gente? Eu não tô ouvindo ninguém. Beleza, então, Gabriel. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar tirar esses IFEs aí e botar tudo numa única linha. IFEVALOR igual a zero, né? Ou IFEVALOR... Tem uma separação aí, né? Acho que é ponto e vírgula. IFEVALOR maior do que zero. Aí retorna... Retorna essa aí, ó. Unidade... Abre e fecha aí. Colchetes, né? Valor menos um. Vamos ver se passa. Assim como o Tede passa. Eu não entendi... Tá, deixa eu ver se consigo ser mais claro. Na linha 8 e linha 10, nós temos dois IFEs, né? Então, aqui, eu tava pensando se era possível a gente pegar e passar tudo pra uma linha só. Tipo, na linha 8, ó. IFEVALOR igual a zero. Ponto e vírgula. Depois pegava o valor maior que zero da linha 10 e jogava lá pra linha 8. Desculpa. Que retornava unidades... Né? Esse valor aí. Retorne... Unidades... Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Peraí. Valor... 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 Tem uma dica boa lá no chat do YouTube. Tá bom. É que aí tem que ficar trocando aqui pra ver. É, pode ser. A gente pode fazer isso aqui. Mas aí, eu tô esperando o copiloto dizer. É mais ou menos o que ele tá dizendo. Tirar isso aqui? Ele quer tirar os IFEs. Entendi. Ele quer botar um ponto e vírgula aqui pra fazer uma linha só. Anderson? É que ele não ouve a gente, né? Ele não tá ouvindo a gente, né? Não sei o que tá escrito. Ah, ele digitou aí no... Ele digitou no chat do CMA. Então, a sugestão dele tá sendo que fazer isso aqui. Acho que isso não vai dar certo, não. Mas vamos lá. Oi. Oi. Tô ouvindo. Quem falou? Quem chamou? Não, ninguém chamou. Eu tô... Ô, Cláudio, eu tô aqui... Ditando. Mas, assim... Isso foi o que eu entendi que ele queria fazer. Eu acho que isso vai dar errado. É, mas... É, na verdade, você precisaria do humor pra fazer isso, né? Mas... Tira o... Não, tira o IFE. Retorna direto. Tira o IFE aí. Esse segundo IFE. Tira aí. Tá. Não, tira... Tira tudo. Deixa o ponto e vírgula aí. Deixa o ponto e vírgula aqui. Tira o vírgula. Tira o vírgula, mano. Tira o... Deixa só as vírgula. Só a vírgula. Sem ponto. Acho que... Não dá pra dar um erro. Ah, já sei. É... Tira... Tira a vírgula e põe o... Or, no caso, né? Or. Põe or. Isso. Ah. Isso aí. Quer tentar rodar agora pra ver se vai? Pode ser. Não vou escrever mais nada, mas vamos rodar. Continua passando. Porque a gente não tá testando o caso zero. Vamos lá. Vamos combinar que essa coisa está tudo, né? Pra que um IFE? Tá bom. É... Poderia pegar lá de cima. Bem, eu... Agora, quem será meu... Cláudio, saindo aqui. Valeu. Obrigado. Beleza. Precisamos de um copiloto para o Anderson. Vamos de um copiloto... E aí, galera? Tá todo mundo dando um monte de dica lá no chat do YouTube. O piloto. O piloto. Tá piscando. Opa! Gilmar, é isso? Olá. Sim, Gilmar. Oi, Gilmar. Tudo bom? Bem, e vocês? Beleza. Bia, como é que a gente vai fazer se o Anderson não vai ouvir o Gilmar? Vai ser... Então, vamos lá. Eu acho que, Gilmar, você pode escrever no chat privado aqui o que você quer que o Anderson faça. Ele consegue ler. E aí... O Anderson só precisa entrar no link do... Do... O link de edição. Então, tu só vai jogar aqui pra ele, né? Tá bom. Anderson, entra nesse link aqui. Aí, ele só não vai conseguir te ouvir, tu joga no chat. Acho que ele tá compartilhando, tá interagindo com a gente aqui. E vai lá. Beleza. Não ouço. Cinco minutos. Anderson e Gilmar. Não escuta aí, quer dizer, não escuta aí, Anderson. Não escuta do chat, Anderson. Vamos só ver se ele tá conseguindo escrever. Tipo, faz um teste lá pra... Pra ver se tu tá conseguindo escrever só. Eu acho que a gente só testa pra ver se ele tá conseguindo escrever antes. Porque ele não aparece aqui no... Na lista de pessoas que tão... É verdade. É. É verdade. Tem que seguir... Tem que mandar o link pra ele. Pra ele conseguir digitar no... Eu joguei aqui, mas... É esse link aqui, né? É, cadê? Deixa eu ver se ele tá conseguindo entrar. Acho que ele mandou. Deixa eu ver se ele... Peraí. Quando ele aparecer aí, a gente vai ver. Tá. Acho que ele saiu, não sei se deu certo. Não, ainda não tá no Apple, não. Aí ele saiu aqui, aí eu não sei bem... Caiu, Anderson. Beleza. Anderson, volta. Voltou, voltou, voltou. Voltou, voltou, voltou. E agora? E aí? Estamos vendo. Tranquilo, a gente só... Deixa eu ver. Passa pra outra. Aqui tá ruim demais. Se alguém quiser ir tentando... Se alguém quiser ir tentando... Vou jogar aqui. Ok, tô vendo aqui, vou tentar entrar de novo. Tenta entrar nesse link do Apple, e eu esqueço que ele não tá ouvindo. Falando... Se alguém já quiser ir se candidatando pra ser o próximo... Bora pra fila, rapense. Vamos criar uma fila. Ainda não. É, eu acho que deu ruim, né? É... Deu ruim, gente, aqui. Não tá indo de jeito nenhum. Beleza, acho que é lindo. Volta, volta aí. Tem um, tem um, tem um, tem um, tem um... Cara, de qualquer forma, obrigada por participar. Se quiser, pode me cortar aí. Não, tranquilo, tá de boa. A gente vai pra próxima. Tá bom, valeu. E agora, então, o que a gente faz? Precisa... Temos um voluntário aí pra parear com o Gilmar? Se não tiver, a gente gira e volta aí o Gilbermundo, volta a gente, mas... O ideal é alguém aparecer. Dole, uma. Dole, duas, dole, três. Vai, Bia. Deixa eu gerar o cronômetro. Tá, eu sou o quê? Eu sou o copilota? É, vai o Gabriel, o copiloto, e você é o copiloto. Peraí, não. É porque o Anderson ia ser, ia ser piloto, né? E o Gilmar entrou pra ser copiloto. Então, beleza. Então, eu vou ser, eu vou ser... O Gilmar vai ser meu copiloto agora. É isso. Pode ser. O que eu faço? O que eu faço, Gilmar? Vamos, em primeiro lugar, substituir essa dupla por um dicionário, que aí a gente consegue mapear a chave e valor. Aonde, aqui? É, na unidades. Aí você, em vez de ser uma dupla, você coloca, substituir ele por um dicionário. Aí você vai ter a chave e valor, né? Vai ter um, dois... É na linha sete, tá? Ah, tá. Aqui, a lista, né? Que você tá falando. Sim, beleza. Exatamente. Então, você tá dizendo pra gente substituir essa lista por um dicionário, chave e valor. Beleza. Fazendo isso? Isso. Exatamente. Mas, qual... Podemos fazer isso, mas acho que a diferença disso pra uma lista que a gente acessa via índice não seria muito grande, né? Que eu vou acessar da mesma forma, praticamente. É, que aí você pode fazer um laço, né? Pra poder você iterar em cima desse cara. Vai ser um pouco mais produtivo, acredito. Bora seguir, então. Acho que dá pra fazer. É... Mas, por que eu precisaria fazer um laço, né? Que a gente já tá pegando pelo índice. Sim, porque... Hum... Entendi. É que o índice, ele... A chave vai ser a mesma coisa que o índice da lista, né? Isso muda... Sim. Zero, né? É porque, na verdade, assim, quando você chegar aqui embaixo no teste, no teste, eu tava pensando de quando você submete lá o valor, um exemplo, o zero, pra poder buscar dentro do... Dentro do dicionário, ele já vai encontrar na posição, já vai te retornar sem precisar fazer muita alteração. Então, um exemplo, o if, aí eu acredito que não vai ser necessário Então, eu acho que tu falou um negócio que pode ser legal, a gente adicionar o zero aqui, né? Acho que é a primeira coisa. Se tu quer testar alguma coisa de zero, vamos fazer isso que tu falou, adicionar o zero no teste. Hum-hum. É... Isso aqui, acho que a gente... É... Bom, quebrou agora por vários outros motivos. A gente mantém esse dicionário ou deixa como lista? O que você prefere? Eu acredito que o dicionário vai ser mais efetivo. É... E a gente precisa acrescentar o zero também dentro do dicionário. Tá. Então, a gente precisa acrescentar o zero no dicionário. Além disso... É... Tá falhando ainda. Hum-hum. Quando a gente troca... Qual é a diferença do índice da lista para o índice do dicionário? Isso. O índice... Porque, um exemplo, o... A lista, ela começa em zero, né? E o... O dicionário, na verdade, você tem chave e valor, né? Hum-hum. Então... Então, onde eu mexo para corrigir aqui? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Eu não estou vendo o teste. Porque eu estou na tela do YouTube, na verdade, no Rappi. O teste que falhou aqui é um que esperava oito e recebeu nove. Na verdade, todos eles falharam. Porque todos eles retornaram um número a mais. Tipo, um número à frente. Quando a gente acessava... A gente acessava... É, a menos isso. A gente... Ele esperava... É porque... Ah, só por causa disso. O expected... Nunca sei qual é a ordem. O retorno do valor está a menos um aqui, tá vendo? Deveria só ser o valor. Show. E agora, a gente fez isso e, como tu falou, acho que o if fica meio... Desnecessário, né? Sim. Sim, porque aí você já está pegando... Ele já está recebendo lá o valor. Então, não tem necessidade desse if, na verdade. Só o return valor. Beleza, passamos. Estamos escrevendo por extensos o número. Agora... Deixa eu ver. Bom, beleza. Os números já estão tudo ok. Agora a gente teria que tratar o caso das unidades, né? Dezenas, unidades, centenas, milhares. Esse que é o tratamento que a gente tem que fazer. Agora tem que implementar uma lógica. Primeiro fazer um teste, né? De casas... De casas... Quantidade de casas. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Mas isso é um bebe-segente. Talvez, não sei. Bebê gigante. Tanto faz. Pode ser dez. Pode ser onze. E eu vou de piloto, né? Cadê os voluntários? É, agora a gente precisa... Cadê os voluntários, galera? A gente precisa de um copiloto para o Gilmar. Ah, você... Não, você foi de copiloto. Não, está certo. Você foi de piloto. Isso. Agora o Gilmar vai de piloto e a gente precisa de um copiloto para o Gilmar. Isso. Gilmar, para adiantar, tu já precisa entrar no link do Rappwood que você consegue editar. Tá. O Gilmar está lá. Está lá, já? O Gilmar está lá. Boa. Beleza. Então, você já consegue editar, Gil. Ah, legal. Cadê os paetonistas cariocas bravos? Tem vinte e duas pessoas assistindo. Cadê? E nenhum voluntário? Como assim? Bora, galera. Nem dói. Só tem dificuldade de estar aqui com as vezes. Aparece para dojar. É, eu, sinceramente, estou lutando contra a minha vergonha, viu? Olha aí, ó. Exemplo de bravura. Boa tarde, Edson. Quer dojar com a gente? Senão, eu vou falar para o Gustavo voltar aqui, hein, Gustavo. Já está aí cheio de... Mandou ir aí alguém, ó. Galera pelo celular. Nossa, a tecnologia ainda tem que evoluir muito, hein, galera? A gente conseguiu fazer coisas. Bom, acho que vou eu. Vai você, então. Mas o pessoal que já... O pessoal que já participou pode aparecer aí. O pessoal está muito tímido, rapaziada. Vamos aparecer. Beleza, ó. O Gustavo está lá de prontidão. Vamos lá, então. Gilmar pilota ou copilota, não é isso? Cinco minutos. Tá bom. Gilmar? Fala aí. Então, é... O que é baby step? Às vezes pode parecer um negócio mesmo meio cretino, você desenvolver uma solução assim, né? Zero, um, dois, três, quatro, puxa vida. Mas por que você faz isso? Você faz isso para procurar um padrão, né? Você faz isso para procurar... Cara, quando é que começa a mudar? Então, eu sugeriria para você... Coloca aí o próximo teste, logo dez. Dez, né? É, dez. A gente está fazendo tudo minúsculo. Tá, coloquei já. Não, só para ficar no padrão, a gente está fazendo tudo minúsculo. Ah, perdoe. Desculpa. Ah, beleza. Você já rodou, já falhou porque não existe a chave dez. Certo. É isso aí. Então, você tem que ir lá e incluir a chave dez no dicionário, não é isso? Teoricamente, sim. Vamos lá, vírgula, dez. E retorna dez. Pode botar a vírgula aí, não tem problema. Pronto. Pode ir. Beleza, tudo passando. Beleza, a gente já sabe que o dicionário retorna, resolve uma porção dos nossos problemas, né? A lista também ainda estaria resolvendo, né? Se a gente tivesse só deslocado o índice da lista. Mas vamos lá. Vamos igual, acho que foi o Gustavo mesmo. Vamos escrever, quer dizer, escrever vários casos de teste não é necessariamente um baby step. Mas como a gente está explorando o padrão, escreve, continua escrevendo essas linhas aí. Escreve o onze, o doze. Vai acabar ficando uma coisa gigante. Não é infinita, na verdade. Não. A gente está procurando... Ah, tá. Um padrão. Você pode copiar várias vezes e ir mudando. Não. Nossa, você precisa copiar a linha toda, né? Uhum. Fácil. É para não apagar o... Aqui já vai, ó. Doze. Cadê o pessoal do chat que gosta de dar palpite, mas não vem do já? Onde é que o nosso dicionário não vai mais servir? Vai escrevendo. Quatorze, quinze. Dez e seis, não certo, porque é uma palavra só. Dez e sete é uma palavra só. Dezoito é uma palavra só. Dezenove é uma palavra só. Vinte é uma palavra só. O primeiro cara que... O Edson jogou aí uma dica. Ah, tá. Exatamente o que tu falou. Então. Então, exatamente. Qual é o primeiro cara que o dicionário não vai servir? É o vinte e um, né? Uhum. Você vê que para cada... Para cada valor até vinte, é uma relação um para um. O número tem uma palavra. A palavra não é composta, não é nada. Só tem aquilo. Roda isso aí para a gente ver. Também não vamos agora escrever até vinte e um, agora que a gente sabe, né? Roda aí. Então, estão faltando algumas chaves, né? Completa lá as chaves que estão faltando. Parou no dez. Quais são as próximas chaves? Onze, doze. Fazer uma coisa meio... Então, quando você sofre aí com a digitação, às vezes, galera, esse baby step, ele parece idiota, mas às vezes você está procurando o padrão ou a quebra de padrão. Eu me lembro uma vez que o Bernabó, o cara do mundo ágil, aí participou com a gente do Dojo na Lapa, ele é argentino, né? Ele mandou uma que virou um mantra para a gente, né? Ele mandou... Aqui era parecido com isso, acho que era o problema do algarismo humano, né? Que era um pauzinho, um torno, dois pauzinhos. Aí ele falou... Aí ele começou a escrever os testes e ficou maluco e mandou... Não tem que... Na hora, hein? Não tem que pensar. Ele mandou essa... Não tem que pensar. Caraca, você não tem que pensar? Não, não tem que pensar. Não tem que pensar. Você tem que procurar onde o padrão quebra, quer dizer... Olha a quantidade de coisas que você já aprendeu que você não tinha se ligado nesse problema do Puro Extenso. Até o 20, que é um funcionário para um, não tem como escapar. Começa quebrando o 20 e T1. Ah, olha só. Como é que a gente vai fazer o 20 e T1? No próximo bar. Quem será meu copiloto? Valeu, obrigado, hein, pessoal. Valeu. Aparece lá no Dojo. Beleza. Galera, se inscreve lá no canal do Dojo, que a gente precisa daquela URL bonita. Falta pouco para ser inscrito. Ficou o piloto. Cadê o Gustavo? Cadê o Rodolfo? O Rodolfo estava por aí. O Rodolfo deu o pitaco. O Rodolfo acabou dando a dica do problema que a gente está fazendo. O Rodolfo é o cara que fundou essa bagaça lá nos distantes idos de 2008. Só estava perguntando, o Moisés falou quanto tempo de Dojo. Doze anos só. Copiloto do Oriuma. Bia, cadê você? Você me deixou sozinha. Link do Dojo. Deixa eu passar aqui, que eu acho que só a Bia consegue. Tem canal no YouTube, tem no Telegram, para ficar sabendo quando está rolando. Cadê a Bia? Eu acho que eu não consigo colar o link no chat, eu defendo dela. Oi? Está me ouvindo? Manda o link para a rapaziada aí do... Já temos o novo inscrito, o Jomar já está inscrito. Uhul! Vamos mandar aqui o link do Dojo. Eu caí rapidinho também. O link do Dojo Rio é esse aqui, galera. Se a gente atinge... Se a gente atinge 100 inscritos, a gente consegue botar o link bonito. Aí vai ficar Dojo Rio, provavelmente. Foi igual. Ajuda a galera. Outro dia eu estava vendo a Band, agora parece que rolou uma ordem lá. Todo mundo tem que ter canal no YouTube. YouTube.com.br Denilson Show. E YouTube.com.br Crack Neto. Muito bom. Uma ordem. Todo mundo tem que ter canal no YouTube. Aí, eu acho que o Gustavo entrou para te ajudar. Eu vou botar você aqui, Gustavo. Você saiu lá do... Sim, sim, eu saí. Cadê? Deixa eu pegar o link lá de novo. Você saiu? Sim, sim, sim. Fala lá. Ainda tem o link? Estou entrando aqui. Deixa eu ver se vai funcionar. Aí, entra, entra. Fica lá. Lá não tem limite, não. A gente saiba, não. Então, vamos. Vambora. É legal que a gente está fazendo aqui o Randori, né? O dojo clássico, né? O copiloto é quem manda. Vai lá. Ó, cinco minutos para nós. Beleza. Então, como a gente pode observar que até o 20 vai ter um padrão, a gente vai ter que fazer a chave e valor para até o 20, né? Não vai ter como fugir disso. Cara, eu acho que a gente tem como fugir disso. Sim, isso é o princípio da indução, né? Quer dizer, vamos lá. Você está certo. Você está certo, assim. Se a gente fosse para entregar para o cliente, você ia ter que ter o dicionário do 1 ao 20, né? Eu acho que para a gente evoluir no dojo, a gente podia partir por 21, né? Beleza, então... Porque depois é uma questão de completar, percebe? Completar, no caso, do 16 até o 20, certo? Do 15 até o 20, de completar as paradas que faltam. A gente testa os limites do código, né? Entendi. Estou falando demais para um piloto. Vai lá. O que eu faço? Então, vamos partir para o 21. Adiciona lá o teste do 21. Exato. 21, vamos ver. Porque aí a gente precisa de uma... Aí a gente precisa de mudar o que a gente quer. 21. Pois é, 21 é... 21. Agora. Exato. A roda no teste aí vai quebrar. Mas é o cara que erra, que quebra, né? Bom, acho que a gente não vai ter a chave 21, né? A gente vai sair dessa. Exato. A gente vai ter que ter a chave 20, certo? Que ele vai retornar o 20. E depois a gente vai ter que ter uma outra maneira de chamar esse cara aí de novo para chamar o 1. É verdade. Então, vamos fazer o 20. Beleza. A gente vai fazer o 20. É que a gente descobriu que a gente precisa dele. A gente vai fazer o 20. Tem a chave 20. A gente bota a chave 20. 20. Vou fechar a virulinha aqui. Beleza? A gente volta para o nosso 21. Então, a gente vai ter que fazer isso de alguma forma. Oi? Eu vou botar um negócio aqui para a galera para lembrar disso que eu comentei, né? Porque o pessoal pode estar às vezes preocupado. Tipo assim, pô, acho que está faltando. Pois é, não tem 21. E agora? Beleza. Então, a gente não vai poder criar a chave 21, né? Porque senão a gente teria que escrever todos os números aí nesse dicionário. Então, a gente precisa pensar em uma maneira de chamar esse cara aí de novo, essa função de novo, caso seja o 21. Então, acho que para a gente seguir o baby step, a gente pode verificar se o valor é 21, certo? É, você está até pensando em uma solução recursiva, né? Mas, na verdade, não necessariamente precisa usar a função do e-viz, precisa usar o dicionário do e-viz, né? Mas, para passar no teste, isso aqui é para dar para a dica do pessoal, né? Para o pessoal, né? Ó, se o valor for 21, o que é que eu faço? Retorno 21. O que é que eu faço? E aí eu quebro. É, beleza. Eu posso ficar botando ifs lá, que é igual quando a gente começou, né? Mas, uma hora eu vou cansar, né? Beleza. A gente já sabe algumas coisas, né? A gente vai ter que validar se esse valor passa dessa nossa lógica aqui que não tem como a gente fugir, né? Que ela não vai seguir esse padrão. Então, se for acima de 20, a gente vai ter que validar isso daí para usar esse nosso dicionário múltiplas vezes, né? É. De repente, um try, né? Dá um try na linha 28. Se pegar um que é, tem que fazer outra coisa. Exato. Ok. Perfeito? Beleza. Não try. Então, significa que ele não está ali no nosso dicionário de unidades, então... Exatamente. Tá. Eu vou aí. Vou botar um... Vou botar um peça aqui para... Não, não é quebrado. Então, você vai com... Galera, cadê a fila? Precisamos de um copiloto para o Gustavo. Vou jogar aqui, ó. É um desanime. Copiloto! A gente sempre pode ficar... Fazer um grupo de seis pessoas aqui e ficar só entre a gente, mas... hoje vira pé para o Grammy mesmo, né? Quem já participou, se quiser voltar também, a gente teve uma galera que... O Edson, o Edson que está... O Edson está nervoso, né? Que ele está dando... Ele está no celular, né? Ele é o... Ele está no celular, ele está nervoso ali. Me mandou aqui, que seria interessante o cenário novo. Eu caço aqui, pessoal, que eu... Daniel, 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 cadê o Daniel? Aparece aí, Daniel. Ele falou ali, mas está com vergonha. Mas, Edson, não? Fala, rapaziada. Ah, esse pessoal... Ele só desenvolveu um bot para participar de live do YouTube. Só pode. É. Está assistindo a live enquanto está cozinhando, né? Exatamente. O bot fica na live. Vai você, Bia. Posso ir. Vamos lá, então. A gente falou... A gente já levanta a mão aí para quando acabar rodado. Isso. Se alguém já quiser entrar aí para virar o meu copiloto, eu já fico feliz. Mas vamos lá, então. Vou... A gente está vendo... A gente retornou quando se tivesse a chave no dicionário, senão a gente fez um recept que erro, ok? Caso tenha esse que erro, a gente vai precisar chamar de novo a função, né? A gente vai precisar, na verdade, quebrar. Porque o 21, ele tem uma característica que ele é o 20, que está no dicionário, e tem o 1, que é o que sobrou, na verdade, né? Então, a gente tem um lance aí que é... Eu preciso entender qual é a maior chave que existe no dicionário que corresponde ao... a minha dezena. Acho que é isso. Faz sentido? Entendi. Faz sentido. Se eu passar, por exemplo... E aí eu preciso pegar o resto disso para pegar o que sobra dentro do dicionário. Beleza. Não sei quão baby step é isso, mas acho que eu tentaria ver primeiro qual é a maior chave que existe nesse dicionário. Ok. O meu except, você acha que a gente precisa de uma função para isso ou a gente implementa a lógica aqui no except? O nosso dicionário, ele hoje está dentro, né? Da nossa função. Se a gente tirar ele e botar ele externo, a gente poderia fazer uma função separada, mas fácil de testar, né? Assim, é... Eu prefiro que a gente quebre, jogue as unidades para um cara que está fora dessa função e faça uma função só que pega a maior chave dado um valor. Ok. Vou fazer aqui. O negócio começou a ficar estranho aqui, hein, gente? Ok. Então, a gente tem que escrever um teste para esse cara aqui também, né? Isso. Exatamente. Escrever um teste para esse cara para a gente entender se eu passar, por exemplo, o 21, eu preciso que ele retorne 20. Acho que é isso. Deixa eu só copiar aqui para... O... O... O chave... Uhum. Aí, dado que eu tenho... Aí, tu quer, na verdade, 22, ele vai retornar o inteiro 20, né? Acho que é isso. Isso, isso. Então, eu passo aqui o... Qual o nome da função? O chave... Eu acho que aqui é o... Ao invés de 21, ele vai te retornar o inteiro 20. Ele vai te retornar a chave 20. É, isso aí. E a gente quer o... Então, aqui, tem que ser 20. Não, pera. No parametrais é que você define qual é o valor, né? Porque aqui é a chave mesmo. Ah, isso, isso. Então, paga esse cara e beleza. Ah, eu acho que é 20 e 20 em número. Se for 20 inscrito, a gente tá ferrado. A gente não vai conseguir tirar o módulo. Ah, entendi, entendi. A gente vai querer o... A chave dele. Isso, isso. O nosso inscrito celular. Agora vai falhar, né? Que isso... A gente não fez o código disso. A gente tem que ir lá em cima. Acontece? Ele vai instalar de novo? Ah, não. A gente também... A gente vai quebrar, na verdade. A gente botou uns três pontinhos ali que não vai dar muito certo, né? Não vou colocar aqui que não retorne. Ah, não. Mas deu certo. Mas ele falhou no outro teste também ali. Isso aí, isso. Ele retorna o noni. Tá. Como é que a gente faz isso? É... Com formas diretas e formas feias. Mas fala. Exato. Esse valor que a gente vai receber aqui vai ser a string, né? Ou vai ser a chave? Não, ele é o valor que a gente passou no primeiro teste, não o número. Ah, tá. Ok. Então, o que a gente vai precisar fazer é iterar entre as chaves e entender qual é a maior. Eu iteraria ao contrário, se fosse possível, mas tanto faz. Acho que dá pra fazer um... Acho que iterar pelas chaves de missionário. Acho que a iterquiz a gente consegue fazer. Ou unidades.quiz eu acho que dá pra fazer também. Eu vou colocar o comentário aqui. Forque aí. Então... Show. Ó, já... Cara, esse cara... Alguém dá um computador pro Edson, cara. Olha lá a dica que ele deu lá. Existe algo maior do que 20 nos nossos cheques? Existe algo maior do que 20 nos nossos cheques? Existe, Rodolfo. Eu geralmente... É, faço uns cheques um pouco maiores. Mas assim, a gente pode... É porque a gente tá focando no número, né? A gente poderia focar também nos centavos, reais e etc. Então... Mas o Edson tá dando uma dica boa de novo, né? Ele tá falando de uma fatoração ali, né? Que lembra que são... Lembra que aí fica claro que agora a gente entrou no problema da desenha e da unidade, né? Faz sentido também. 30 e 1, né? O resto da divisão é por 10. É, a gente poderia, na verdade... Enfim, a gente poderia pegar e ao invés de fazer isso e tirar pelas chaves, a gente sabe, na verdade, porque o Edson já deu um... um spoiler lá, que a gente vai ter todas as dezenas aí. E aí... Sabendo que a gente tem todas as dezenas, a gente poderia, ao invés de iterar pelas chaves, a gente poderia pegar só o resto da divisão por 10 e aí seria mais fácil. Fatorar o número. Agora faltou dizer uma regra fundamental do dojo. A plateia não fala vermelho. Mas é aí, a gente... Então, é você aí aqui do StreamYard, galera. Valeu. 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 Não precisa ser lá do Apple, não. E agora? Anima aí, galera. Quem vai entrar aqui? Rodolfo, Rodolfo. Vamos dar um jeito do Edson conseguir contribuir via celular. Não é? Fazer uma campanha doação do computador com o Edson. Presta pra ele, rapaziada. Dô-lhe uma. Cara, se ninguém aparecer, você vai ter que ser o meu corpo do outro. É. Faz. Aí vira um... Aí vira um, sei lá, vira um... Uma live de YouTube mesmo. A gente fica aqui programando e os caras assistindo. Pô, não é uma live. É muito jogo. Mas a galera que estava... Aproveitando. A galera que está... A vida de como é que a gente está fazendo online, que o pessoal falou, né? A Remoto nunca participei. A gente está fazendo assim, lá no canal do Dojo Rio, né? Quer dizer, a gente está usando... A gente não está usando o StreamYard, a gente está usando o 8x8, que é a versão bolada do Jitsi. Mas o Jitsi e o... E o... E o... O Apple. A gente transmite para o YouTube, mas a gente não interage muito com o YouTube, né? A gente fica focado quase que no Apple direto. E fica todo mundo lá direto. Então, não tem esse problema. Como o... A caneta de streaming não tem limite, todo mundo que chega, vai chegando. E aí é só pegar o link do Apple e ir para lá e fazer os pares e fica mais dinâmico, né? Porque aqui... Lá a gente tem dois problemas. Aqui a gente tem três, né? Lá o problema é só o compartilhamento e o editor. Aqui é o compartilhamento, o editor e o YouTube. Então, né? Mas é só chegar e... Inclusive, você não vai chegar pelo YouTube. Quer dizer, até pode. A rapaziada aparece, fala lá no chat. Mas, assim, normalmente a gente já bota lá no Telegram o link do 8x8. Às vezes você já cai dentro, já, né? E aí vai parear com quem? Vambora, papo. Vamos, Bia. Cadê a galera? É, acho que a galera está... Não vai entrar, não. Estou sentindo que... Mas a gente já deu dois inscritos, porque eu tenho contado aqui. Cadê? Eu tenho mais perto do... O R é pata-muda. Vamos lá. Você está de piloto, né? O futebol de 5,5. Estou. Mas aí, o que eu faço? A gente vai sentir que essa onda da maior chave... Vamos ver o que a gente faz com essa maior chave aí, né? Na verdade, eu acho que a gente tem que fatorar esse valor, né? Uhum. Como é que a gente faria isso? Valor mod 10? Acho que faz sentido. Vou usar o mesmo método, mas depois a gente troca, né? É... Sei lá. Valor... Mod em Python é isso aqui mesmo? É, né? Ontem vim, eu falei para quê, Bia? Estou te estranhando. Pois é, desculpa. O que acontece, gente? Esse negócio de programar JavaScript às vezes pega. Pode aí. Tem um teste. Tem um teste. Aí a gente pode só... O valor mod é o resto, né? O valor mod não é o... E a gente não quer o resto, né? A gente realmente quer... Cara, mas olha só. Vamos fazer uma... Eu estou de copiloto, eu vou barbarizar aqui. Foi o seguinte, lá no pass do que erro... Deixa esse cara quieto aí. Lá no pass do que erro, da outra função, mete um return... Unidades... Aí na chave você bota valor dividido... Como é que a gente... Puxa. Tem uma função mod, não tem? Que retorna ao mesmo tempo o resto e o... Assim, não é difícil a gente fazer também não, né? Tipo, sei lá, fazer isso aqui... O resto... Estou barbarizando aqui também, mas enfim... Então, na... Tipo... Valor... Vê nos restos, restos, sei lá... Não sei se isso aqui existe... É, essa função tem, mas... Põe, então conserta lá o teste para ver se está certo. Troca o teste para a moda. Aí, o teste, ele teria que, na verdade, aqui... Eu troquei o nome. Peraí, vamos com calma. A gente vai abandonar essa... Aquele... Como é que fala? A gente tinha um teste para a nova função. A gente vai abandonar isso? Acho que sim, né? Porque faz mais sentido a gente seguir com as dezenas. Então, tira ele lá de baixo. Ou comenta, sei lá. Não, eu estou só trocando para a função... Para a nova função. Ah, tá. Tinha trocado o nome dela mesmo. Tá, mas agora ela retorna dois valores, né? Isso. E agora a gente tem que fazer... Tem que testar aqui que a gente quer retornar o 20... E o 1, não é isso? O 20 e o 1, é isso? É o 20 e o 1. Vê lá. Pode dar para ver se... Sei lá. É, o problema de usar... Bom, tem que trocar aqui também, na string, valor-chave. E a 63. Ah, boa. Só não sei se ele vai sobre-escrever, sabe? Não tem problema de usar o mesmo nome desse cara. O que ele fez? O objeto... Ah, sim, sim. Vai. Cara, sei lá. Valor e resto. Qualquer coisa. Valor e resto. Tá. Falhou o quê? O 22. Falhou um só? O 22. Foi aqui, né? Que a gente botou... É. Então, vamos fazer lá o... Vamos voltar lá para o... Accept que erro, né? Aí a gente retorna... A gente pode fazer alguma variação de string e borrona aí. A gente faz unidades e... A gente usa a mod-valor para ter... Então, na linha... Não entra na linha 34. Aí a gente coloca... Valor, vírgula, resto... Não, vírgula, né? É desempacota. Recebe mod do valor. Aí o que a gente faz? A gente retorna. É isso aí. Unidade e valor. Aí vamos fazer o jeito... O tosco. Mais ezinho. O espaço, né? Mais unidades... Unidades é um péssimo nome. Mas vamos lá. Vê se isso resolve. O Dracar resolveu, por enquanto. Me travou aqui. Eu não vi rodar. Rodou aqui. Resolveu, por enquanto. Tem um botãozinho de clear aqui, maroto. Vou mostrar aqui para o pessoal ver, ó. Tá? É, rodou tudo. Passou tudo. E aí, galera? A gente vai ficar aqui trocando... Eu e a Bia, a Bia e eu. A gente pode só pegar também... Dica da galera nos comentários e seguindo. Olha lá. O Anderson falou que ele ainda está aqui, mas para você ficar lento com o YouTube, o streaming é que fica pesado. Então, a gente vai parear. A gente vai dojar com a plateia. Fala aí, plateia. O que a gente faz agora? Bia, teve uma coisa que a gente esqueceu totalmente. A gente vai fazer o teste do stream duplo, lembra? A gente vai mandar para os dois canais para ver o que acontecia. Então, a gente não consegue fazer com os dois canais. Ah, nessa, nessa conta, né? A gente vai fazer o upload depois. A gente dá um jeito de fazer o upload depois. É. Tem sua permissão para upar no canal, Tô Jorim? Claro. Ah, podemos testar com as demais dezenas. É, Gustavo. Quer dizer, o 21 está funcionando, o 22 está funcionando, a gente vai ter o 31, ver o que acontece, né? Pois é. Isso é baby step, né? Você, quando você começou o problema, você estava pensando assim, meu Deus, como eu faço isso? Conforme você entra no espaço do problema com o baby steps, você começa a perceber os subespaços do problema, né? Pô, tem, assim, até 20, por isso eu preciso de um dicionário. Depois eu preciso separar dezenas de centenas. Depois eu... Dezenas de unidades. Depois eu preciso separar centenas, dezenas de unidades. Aí você já começa a imaginar como é que vai ficar esse dicionário, né? Qual é o... Qual é o... É bem mais... A gente tem discutido muito no Donjô, né? Porque, assim, às vezes parece um método cretino, né? Porque, assim, pô, eu não sei fazer isso aí. Eu sento e escrevo. Mas e quando você não sabe? E quando o problema é difícil, você não tem um algoritmo pronto, não tem uma ideia conhecida. Como é que você faz? Você fica horas pensando numa solução que resolve tudo? Ou você ataca desse jeito? Esse é um jeito de você atacar qualquer problema que você não faz a menor ideia de como solucionar. Você não vai ficar parado. E aí, uma hora, você vai entender o que o Bernabó falou aquele dia. Não tem que pensar. Porque a gente tem esse vício de pensar, né? E aí, Bia? É, alguém falou ali sobre testar com demais dezenas ou validar centenas. Então, vamos fazer mais uma rodada e encerrar? Vamos, acho que vai a gente fazer isso. E aí, acho que a gente pode também, depois, interagindo nesse código aí, se alguém tiver uma solução legal, pode compartilhar depois no comentário. Acho que faz sentido. Isso aí. Tá, então... Vamos fazer uma encerrar? Então vai, faz sentido. Beleza. Então, recado para a rapaziada que quer dojar. A gente está fazendo toda quarta e sábado, online, ao vivo, YouTube, nesse modelo aqui que vocês viram. Mas aí você se inscreve no canal, tem o Telegram da Dojo Rio, para ficar sabendo o que está rolando. E é isso aí. A gente se vê por aí. E o Dojo, né? A gente começou a iniciativa por causa da quarentena, né? Dojo acontece toda quarta-feira, no centro, lá na DTM. O Otávio está doido para voltar. E a gente já está com uma ideia, assim, que o pessoal sempre quis, né? Mas a gente já está com uma ideia, assim. E se a gente fizesse o presencial online também? Olha que legal. Já na hora, lá com a galera aí do YouTube. Ó, ideias. Parece uma boa ideia, eu gosto. Então. Então vamos fazer uma rodada final para a gente encerrar. Beleza. Então, eu sou copilota agora? É, acho que é, né? Era eu que estava... Não, era você que estava digitando. Eu estava copilotando. Agora eu, eu de piloto, não é isso? Você copilota. Beleza. Então é isso. A gente volta para encerrar e dar a passeada, mas a gente vai para essa rodada final. Beleza? Vamos lá. Tá bom. Tá contando aí, já? Já tá contando. Eu acho que a gente podia seguir a sugestão da rapaziada que eu acho que já vai funcionar. Que se a gente mandar um 30 e um 31, acho que já vai, não vai? Eu acho que vale botar um teste para o 30 e para o 31 e fazer um teste da centena também, para ver o que vai acontecer. Vamos ver. Só para ver o caos. Bota lá. Peraí, eu não sei. A mod já está tranquila, né? A mod já... Para 10, sim. 30 e 31, né? A gente falou. A gente vai precisar da chave 30, que a gente não tem. E aí a gente já manda o 31 já por economia. 30 e um. Beleza. O 30 deve passar. Não, o 30 vai dar que erro. O 30 vai dar que erro, aí vai dar uma coisa muito estranha. Vai dar resto zero, né? É, não soube o que acontecer, não. Eu rodei agora, né? Como assim passou. Como assim passou. Ah, não. Eu mexi no código. Eu mexi no código. Eu não vi o teste falhar. Tirei. Ah, você me deu a chave 30? É importante ver o teste falhar. Teste que não falha, não serve, galera. Você se fizer um teste que não falhar, tem algo muito errado no seu poró. Tirei o 30. Mas basta que você coloque o 30, que aí ele vai no 30. Depois do que erro, ele vai no 30 e 31. Aí, que maravilha. Isso provavelmente quer dizer que a gente resolveu as dezenas, né? 21, 22, 61, 41, 51. Se tiver a dezena 50, 60, vai funcionar, né? Aham. Quer fazer uma centena? Eu vou fazer uma centena. Qual? Escolha o número aí. 121. Eu gosto de números alentão. Você deveria fazer o 100, né? Vai ter que ter o 100 mesmo. Vai ter o 120, não. Tá. Você vai ter o 100. Olha, aqui tem um negócio curioso que vai acontecer. Ah, o 100 e o 100, né? Ah, viu? Pode crer aí. Aham. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já mudou, roda primeiro. Não. Deixa quebrar. Vê quebrar, é importante ver quebrar. Porque aquele dia a gente não tem 100 e não tem 120, né? Ó, agora vamos lá, 100, né? Adicionar o 100. E ele tá fazendo a divisão, o mod, né? Aí ele tá procurando pela chave 120, né? Pois é. O 100 eu acho que vai, né? Isso. Sim, foi. Agora o 120? O 100 foi péssimo. O exemplo do 221 seria melhor. Quer trocar? Que o 100 ainda tem esse tipo de prazer de quando ele tá sozinho. Ele é 100 quando ele é... Tá vendo? Como é que às vezes você acha que você já entendeu o problema e não entendeu? Tem um... O caso foge. É. Troca o 121 pra 221, pronto. Aí a gente faz a centena 200. Senão a gente vai ter que pensar, né? Como o... A gente tá fechando, mas fica o problema aí. A gente vai ter que pensar isso. E aí bota 221. Esse aqui eu vou deixar aqui, ó, comentado pra alguém. Resolvam que eu tô com preguiça. Tipo, professora de... Cara, mas como eu... Foi? Ou congelou? Não. Vou rodar, né? Tá, certo. Beleza. 220. 220. Falhou. Tá. A gente precisa adicionar o 200 também primeiro, né? É. Mas... A gente vai ter o problema do... A gente vai ter que ter uma interação nesse... A gente vai precisar saber que a gente tá cuidando com uma centena, né? Porque até agora o que é, vou tá considerando que é uma dezena, né? Aí só teria que fazer o... Pois é. A solução recursiva é possível isso, né? Mas será que... Ah, o mod podia receber o divisor, né? Apesar de só faltar nove segundos. Sim. Uma alternativa era mudar esse mod pra receber um divisor, né? Só que ainda assim... Acabou. Acabou? Acabou? Tem uma coisa que a gente faz... Tem duas coisas que a gente faz quando o dojo termina. Que são provavelmente as coisas mais importantes. Uma é que a gente faz uma rápida retrospectiva. E outra é que a gente parte pro pós-dojo, né? Que é o mais importante. Que é ir pra galera confraternizar. Eu vou criar aqui um arquivo Ritmi. Vai ficar aqui. Vai aparecer bonitinho lá no Resulta. E vai ficar bonitinho lá que a gente vai subir essa parada lá pro... Tem um repositório do dojo também, né? E aí a gente... E aí a gente... Depois eu vou copiar direitinho lá, mas a gente faz um... Depois eu vou botar no formato, mas a gente faz um negócio mais ou menos assim. O problema foi o cheque por extenso. E vai ter deixado pronto, né? Fala nosso. E aí a gente bota os participantes. Você lembra aí, Bia? Ó, a gente teve... Bia. Eu. O Gilmar. O Gustavo. A gente teve um... Uma outra pessoa também aqui. O Anderson. O Gabriel. Gabriel. O Gabriel. E a gente teve o Edson super ativo no chat do YouTube. Vou botar o Edson aqui também. Edson no chat. Galera. Vai tão rio. Eu tenho uma pergunta muito... É muito especial. É. Eu tenho uma pergunta muito especial também. O Serronis falou lá no início que toda Python Rio depois tem Paibar. A gente não tem Paibar. Porque não dá pra sair de casa. Mas se vocês quiserem abrir uma cerveja no link do Google Meet, eu compartilho aqui. A gente faz isso. Demorou. Então, aí tem a carinha triste, a carinha feliz e a carinha perplexa. A gente costuma... Na verdade, a gente já tem até um templatezinho aqui pra fazer isso. Mas a gente... Vamos lá. O que foi bom? O que foi bom foi do Jô na Pai com Rio. O que foi bom foi do Jô na Pai com Rio. E aí, de novo. Fala aí, galera. Quem ainda tá aí? Os bravos que ainda estão aí. O que foi bom, hein? O que foi bom? O que foi... O que foi ruim e o que foi melhorar? O Patrick entrou no stream aqui. Vou jogar você na live, Patrick. Vou entrar. Óbvio. Oi. Fala. E aí, já abriu a nossa cerveja? Pô, eu vou jogar o link do Meet aqui. Chegou na sua hora. A gente fala de cerveja e o pessoal entra. É que me conjuraram. Entendi. E aí? Foi bom. O que foi bom? Foi bom. Foi bom. O que mais que foi bom, Raíssa? Aliás, valeu, Raíssa. A Raíssa que mandou o convite. Vou botar lá. Cadê? Me perdi. Estou bebendo Coca-Cola. Estou bebendo. Ah, eu achei... Eu achei... Bom, vou botar aqui mesmo. Eu achei que a galera participou... Participou no chat. Eu achei que a galera tímida. Eu acho que a dinâmica do StreamYard não ajudou muito, né? Então... É, o limite do StreamYard não é legal, né? É. A gente pegou ele mais pela palestra no início, mas a dinâmica não é muito legal. Então, a gente já chegou a ter no Rio de Janeiro, 14 pessoas. Apareceram de uma vez 14 pessoas. Não que seja... Às vezes tem só quatro. Aí o StreamYard encolaria. A gente chegou a usar o StreamYard de uma vez. A gente já achou o... A gente... Sabe naquele espírito de... Como é que fala? Impedância zero, barreira zero para a rapaziada entrar, né? Aí você tem que aprovar o cara e tal. Aí a ideia era, cara, link do JITS. Aí o JITS começou também a ratear. Aí a gente pegou uma conta 8x8. Link segue e já caiu dentro, já. E aí é a menor barreira possível. O Reflux também tem uma certa limitação, porque você... Eu não sei se vocês repararam, mas você meio que tem acesso a tudo. Você consegue testar código Python no terminal à direita aqui. Mas você não rola. Então, o cara que está compartilhando tem que ficar como diretor de imagem. Tem que ficar lendo a mente de quem está programando e rolando a tela. Porque senão o cara está mexendo lá na outra parte do código que não está aparecendo e ninguém está vendo. Mas, aliás, para quem não conhecia, o Reflux suporta 400 mil linguagens. Enfim, dá para brincar bonito com o bichinho. O que mais, galera? Essa ferramenta é tão boa que sempre que eu preciso fazer algum protótipo rápido, eu uso ela. Ó, quer dizer, esquece ideia. Cara, eu estou num Windows que eu... Não, Python eu acho que tem instalado. Não sei. Eu desinstalei tudo dessa máquina. Não tem nada aqui. Se você for para... Vamos colaborar não sei o quê. Ah, não, acho que tem Git. Git tem. Não tem nada aqui. Nada. Não tem nada. O editor tem nada. Então, assim... Pô... Você tem uma IDE no browser com essa feature, assim... Sensacional, não é? Vou botar aqui na carinha da pandemia, do geomisto. O geomisto presencial e online. É uma coisa que a gente vai querer experimentar. Por causa da pandemia, não. Por causa da quarentena. Sabe, sei lá, como é que a pandemia vai acabar. Mais alguma coisa, galera? Alvoro de vergonha. Mas estou em Carola. O Gilmar encarou lá. O que o pessoal colocou aqui é pessoas conhecendo o Dojo. Teve gente que não conhecia. Então. Que discussão foi bacana. Também. Ajuda aí. Vai editando aí. E queda de internet. Deixa eu abrir de novo. Eu fechei. Discussão bacana. Eu acho que o problema funcionou bem. Valeu, Rodolfo. Cadê o ritmo? Deixa eu abrir aqui. Ele parece simples, né? Mas ele vai ficar complicado. Vai. Mas isso é bom. Porque quando o problema começa simples, é bom, né? Porque a internet não colaborou. Então. O Edson falou do VS Code. A gente usou o VS Code uma vez também. Aliás, acho que tem lá. Acho que é o primeiro vídeo do canal lá. Foi com o VS Code, eu acho. Mas o VS Code também, ele também precisa que o que esteja compartilhando, é ele que tem que rodar, né? Parece que tem jeito de dar acesso ao terminal, mas aí, enfim. O jeito fácil, você só consegue editar mesmo, colaborar editando. O cara tem que rodar para você. Enfim, acho que é isso, né? Obrigado. E aí, vou passar a bola para a MC Bia. MC Bia. Agora você... Por que o YouTube está tudo preto? Por que o YouTube está tudo preto? Não tem nada para aparecer no YouTube? Tem sim. Eu sei que estou vendo tudo preto. Ah, acho que tem sim. O pessoal está vendo. Beleza, beleza. Beleza, fechamos então aí a retrospectiva. Gente, foi bem legal voltar a fazer o encontro da Python Rio. A gente ainda não tem ideia se a gente vai conseguir fazer de novo mês que vem, mas a gente talvez tente fazer. E a gente está indo, sei lá, com... Indo com fluxo, né? Vamos ver o que vai acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer mês que vem ainda. Vamos ver se a gente tem tempo para organizar alguma coisa. E aí, eu não sei se vocês animam a tentar fazer um ViBAR. Como o Sermonis falou, a gente tem um grande, agradecíssimo... Acho que é quase uma rotina de toda a Python Rio tomar serviço depois da Python Rio. A gente pode sair do YouTube e ir para um Google Meet fechado, aí que não tem a pressão de estar na live gravada. Aí eu posso compartilhar aqui o link do Meet, para vocês trocaram uma ideia, o pessoal que apareceu, se quiser conversar também. O que vocês acham? Vou jogar um link aqui. Se alguém, ninguém apareceu, eu abro a minha cerveja lá sozinha. Então... Tem 100... Joguei um link do Meet. Link do Paibar. Link do Paibar. É isso, então, galera. Beijo. Vou terminar aqui a transmissão. E quem quiser cair lá, a gente abre uma cerveja lá. E conversa mais sobre o que... Cara, como é que foi? Vocês acham que podia ter sido melhor? Ou qualquer outra coisa. Falar de Python, falar de outra coisa. Beleza? Falar de ponto e vírgula. Falar de ponto e vírgula. Falar de... Desculpa. Valeu, então, galera. Beijo. Tchau, a voz. Tchau.